Ata da 89ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa ordinária da 19ª legislatura em 20 de outubro de 2021 sob a presidência do deputado doutor Jean Freire. Às 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados doutor Jean Freire e diversos outros demais deputados e deputadas. A deputada Beatriz Serqueira, segunda secretária, adota, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Arlen Santiago, terceiro secretário, nas funções do primeiro secretário, lê a correspondência constante das mensagens 163 e 164 de 2021, encaminhando medidas exonerativas relativas à proteção da economia do Estado, no que se refere à concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS, referente ao terceiro trimestre de 2021. E os convênios que especificam, aprovados na 337ª reunião extraordinária do CONFAS, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de leis 3.086, 3.230, 3.231 e 3.234 a 3.237 de 2021. Os requerimentos 9.490, 9.497, 9.499 e 9.504 de 2021. Os requerimentos ordinários 1121 e 1130 de 2021. E comunicações das comissões de administração pública do trabalho e de assuntos municipais e do deputado Bosco. Proferem discursos dos deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Cristiano Silveira, Bruno Engler e Betão. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de administração pública do trabalho e de assuntos municipais e defere cada um por sua vez os requerimentos ordinários 1130 e 1121 de 2021. Esgotada a matéria destinada a essa fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia, quando suscitam questões de ordem dos deputados Coronel Sandro, Cleitinho Azevedo e Berber Bartô Anunciada a discussão em turno único ao veto 25 de 2021, a presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno designa relator da matéria o deputado Elito Arquínio, que emite seu parecer. A seguir, tem o veto sua discussão encerrada, momento em que o presidente verifica de plano que não há quórum especial para votação de veto. Anunciada a discussão em turno único do veto número 26 de 2021, a presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa a relator da matéria o deputado Elito Arquínio, que emite seu parecer. Nesse passo, tem o veto sua discussão encerrada, quando o presidente verifica de plano que não há quórum especial para a votação de veto. e para a continuação dos trabalhos, e encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 21, às 10 horas da manhã, e para especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária da mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. É esse o relatório, presidente. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Votação em turno único do veto número 25 de 2021, veto parcial à proposição de lei número 24.780, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022. Esgotado o prazo constitucional sem a missão de parecer. designo relator em plenário, deputado Eli Tarquínio. Designado relator em plenário, o deputado Eli Tarquínio opina pela rejeição do veto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. para encaminhar a votação com a palavra deputado Eli Tarquínio. Com a palavra deputado Eli Tarquínio para encaminhar a votação do veto 25 de 2021. Com a palavra a deputada Beatriz Serqueira para que possa encaminhar a votação do veto 25 de 2021. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares. Bom dia a todos que acompanham os trabalhos da Assembleia Legislativa. meu encaminhamento, presidente, é pela derrubada do veto de número 25 que é um veto parcial à proposição de lei 24.780 de 2021 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2022. Eu sei que todos nós ou maioria de nós já chega aqui ao plenário como orientação de bloco, de bancada, com posicionamento já discutido. Mas eu queria pedir aos colegas deputados e deputadas uma atenção ao conteúdo do que está sendo vetado. Porque o que foi vetado é mais do que está sendo dito naquelas disputas que a gente sempre faz em relação ao seu conteúdo. São três dispositivos das diretrizes orçamentárias vetadas. O primeiro dispositivo que o governador vetou diz respeito ao artigo 69 onde, aprovado por nós nas diretrizes de orçamento, o IPSENG deve informar mensalmente as despesas com pensionistas a todos os órgãos. O segundo dispositivo que foi vetado pelo governador foi no seu artigo 50 onde nós aprovamos que deve ser o governo do estado deve tornar público contratos e termos de parceria e relatório semestral dos valores de renúncia de receita. Dos valores de renúncia de receita. e o terceiro dispositivo vetado diz respeito ao artigo segundo nos incisos 16 e 17 onde a garantia de serviço público nas áreas de saúde e educação devem ser prestados pelo poder público conforme nós aprovamos aqui nas discussões das diretrizes orçamentárias. O governo Zema argumenta inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Eu não consegui compreender como pode ser contrário ao interesse público transparência nas informações. Então se nós aqui hoje mantivermos o veto do governador nós concordaremos com ele que não precisa ter transparência em relação a tornar público o contrato e termos de parceria que o governador pode firmar os seus contratos e termos de parceria e ele não tem por dispositivo legal a obrigação de publicizar isso. Também não consigo perceber qual é a contrariedade ao interesse público ao governador dizer que o Ipseng não deve informar mensalmente as despesas com pensionistas para todos os órgãos e também não vejo como pode ser contrário ao interesse público a nossa movimentação através da aprovação das diretrizes orçamentárias em proteger as áreas da saúde e da educação em relação a manutenção do serviço público prestado pelo serviço público pelo Estado. São esses três dispositivos que estão em discussão nesse veto a transparência a garantia de serviços públicos prestados pelo Estado e a garantia também de transparência onde o Ipseng deve formular e encaminhar mensalmente relatórios com as despesas previdenciárias aos demais órgãos é disso que se trata o que nós aprovamos e que o governo do Estado quer que isso não aconteça me espantou esse veto na perspectiva de que não traz prejuízo ao Estado transparência dos contratos firmados e das parcerias e aditivos relatório semestral dos valores de renúncia de receita de modo que todas as pessoas não apenas nós deputados não apenas quem opera a máquina pública tenha conhecimento mas que toda a população tenha o direito de ter acesso a contratos firmados pelo Estado parcerias e relatórios de renúncia de receita todo cidadão que não é obrigado a entender da administração pública deve ter acesso a essas informações também o Ipseng fornecer relatórios relacionados às despesas previdenciárias com os pensionistas não vejo motivo ou justificativa para que a gente impeça isso e não vejo sentido em deixar o governo do Estado privatizar a educação que é o outro dispositivo vetado então ao analisar o conteúdo dos três vetos onde perdão do veto desses três dispositivos não há contrariedade ao interesse público ao contrário a Assembleia foi zelosa em aprovar diretrizes ao orçamento que guardam transparência que guardam a garantia de organização de relatórios para os demais órgãos de questões previdenciárias e guardam a garantia do serviço das áreas de educação e saúde prestados pelo Estado nós trouxemos uma série de estudos levantados de onde os Estados já tentaram avançar em OS na área da educação e da saúde a situação é de corrupção de caixa 2 a situação é de irregularidades de dificuldade de controle por parte dos próprios tribunais de contas em cada Estado então eu não vejo sentido para a gente deixar o governo avançar na privatização de áreas essenciais para depois fazer alguma avaliação dos erros que nós teríamos cometido ao impedir que o Estado avance na privatização e portanto no emprego do dinheiro público de forma não transparente por essas questões presidente eu encaminho contrário a manutenção do veto porque compreendo que nós estamos zelando pela transparência pelo bem público ao votarmos as diretrizes orçamentárias aqui e que temos como poder legislativo a prerrogativa sim de discutir e determinar diretrizes orçamentárias porque esse é um outro argumento do governo que nós estaríamos aí entrando na reserva de competência dele se tudo que nós fizermos aqui o governo entender que nós não temos competência pode fechar o legislativo porque se nós não podemos sequer determinar diretrizes ao orçamento do Estado perde muito da nossa função enquanto legislativo são essas as considerações presidente encaminhando não ao veto do governador não ao veto 25 do governo que trata desses três dispositivos muito obrigado deputada Beatriz Serqueira quem é agora com a palavra para encaminhar a votação deputado Gustavo Valadares não obrigado alô alô presidente deputado Agostinho Patrus deputadas deputados eu prefiro falar da tribuna presidente vossa excelência me permite senhoras deputadas senhoras deputadas senhores deputados feliz de termos esse retorno maciço de vossas excelências ao plenário depois de quase dois anos de pandemia muito feliz de reencontrar todos sadios saudáveis né deputado Leandro Genaro mas sendo breve sobre o encaminhamento desta matéria deste veto agora sendo apreciado pelo conjunto dos deputados e deputadas o que nós estamos pedindo é a manutenção do veto deputado Mário Caixa deve estar com a voz rouca hoje trabalhou muito ontem porque o que nós não queremos é o radicalismo é radicalizar realizarmos posições ou medidas a vedação por completo da utilização do Estado da parceria do Estado com OS para gerência e administração de hospitais de entidades hospitalares ou até mesmo de escolas públicas ela não pode ser totalmente radicalizada o que o Estado está fazendo agora são projetos pilotos no caso da educação temos em Minas Gerais deputada Beatriz pode me auxiliar deputada Beatriz quantas escolas estaduais nós temos no Estado 3.600 é está de máscara mas eu acho que eu ouvi bem 3.600 escolas destas 3.600 escolas apenas 3 3 escolas está querendo o Estado fazer através delas fazer um projeto piloto de uma parceria com entidades para ver se isso surtirá efeito prático na melhoria da qualidade da educação no Estado o compromisso que eu venho assumir com vossas excelências senhoras e senhores deputados é de que não faremos não faremos uma abrangência gigantesca disso no próximo ano até porque se é um projeto piloto é preciso tempo para analisar se teremos resultados positivos ou negativos à medida o que eu estou pedindo deputado pedindo deputado Leandro Genaro é para não vedarmos é para não proibirmos este modelo de gestão vamos analisar se daqui a um ano deputado Leandro Genaro o Estado as três escolas apresentarem resultados piores do que tinham eu serei o primeiro a defender que isso acabe assim como nas unidades hospitalares se o resultado for pior de gestão daqui a um ano eu serei o primeiro a defender para que acabe mas por que que nós vamos vedar por completo agora se nem colocados em práticas foram esses modelos e mais do que isso no caso inclusive da gestão hospitalar para terminar presidente a prefeita de contagem recém eleita colega nossa por muitos e muitos anos deputada Marília Campos já lançou um edital de OS para gestão de uma unidade de saúde naquele município a ex-deputada hoje prefeita do partido dos trabalhadores em contagem Marília Campos já lançou um edital para gestão através de OS de uma unidade de saúde pode ser que não dê certo também eu tenho certeza que se não der certo deputado Guilherme da Cunha ela voltará atrás mas o que nós não poderíamos era também pedir a câmara municipal de contagem para que vedasse por completo esse projeto dela ou esse experimento então o que eu venho pedir é a manutenção do veto votarmos sim pela manutenção e contra o radicalismo muito obrigado presidente com a palavra para encaminhar a votação deputado Bartô bom dia bom dia bom dia a todos muito feliz em ver a casa cheia bom ver os colegas aqui pessoalmente acho que momento aí onde a gente troca muita informação e sobre o veto atual o que eu tenho a dizer é que o veto permite que iniciativa privada trabalhe junto com o governo para conseguir índices melhores tanto de educação quanto de saúde e o que acontece muito que a gente fala bastante que a iniciativa privada é melhor que iniciativa pública não não é verdade tanto iniciativa privada quanto iniciativa pública tem seus problemas e tem seus méritos também a grande questão é que na iniciativa privada a gente troca assim no estalar do dedo ah não está convincente os indicadores não estão batendo contrata-se outro e por aí vai na iniciativa pública infelizmente a gente tem uma série de travas série de burocracia para poder comprar um papel que seja tem que se fazer uma licitação tem toda a burocracia que atrapalha que deixa mais lerdo que deixa mais agarrada e também de fato se tiver ruim não tem como você mandar embora demitir por aí vai então é muito importante a gente dar um passo à frente sempre que esse deputado defende o liberalismo econômico então dá um passo à frente trazendo mais iniciativa privada para o estado sim por causa que desta forma como eu falei não está bom a gente troca se aquele hospital não está atendendo direito terão outros se aquela escola aquela gestão que o modelo de gestão não está atendendo terão outros e a gente troca no estalar do dedo então por isso é que eu peço todos os meus amigos aqui todos os colegas para que a gente mantenha este veto obrigado presidente com a palavra deputado Eli Tarquino para encaminhar a votação senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu venho à tribuna nesse momento para encaminhar o veto 25 e 26 juntamente um foi feito uma emenda na LDO e o outro aquele projeto do professor Cleito eu queria aqui apenas desarmar os espíritos né eu estou com espírito desarmado estou de alma inteira e logicamente chega de radicalismo nas palavras e também nas ações nós temos que procurar o caminho do meio porque pertence a esse poder a vamos dizer a prudência que é filha da razão para interpretar a nossa vida a vida das famílias para que o governo possa ter um orçamento compatível com a dignidade das pessoas mas o que se trata aqui aplicando esse princípio da igualdade é da liberdade e da fraternidade que nortearam todas as 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 constituições né inclusive a nossa que nós herdamos de dois mil e quinhentos e dois mil anos na da Europa e que deu uma uma constituição prolixa inclusive cheia de PEC né cada dia mais mas isso tudo foi no sentido do parlamento regular a vida das pessoas e a social democracia nas suas origens e hoje na Europa na Alemanha principalmente ela faz ela é o modelo e que nós precisamos perseguir na minha opinião que é exatamente aplicar o princípio da razoabilidade né e não ter exagero não ser radical procurar solucionar os problemas é o Estado regulador o Estado da razão da existência de todos procurando a paz e aqui então com esse entróito eu quero apenas defender a derrubada do veto 26 e 25 porque na proposta nas razões do veto do governador o governador é extremamente neoliberal o liberal é muito importante mas o neoliberal tudo vira matéria de mercado até o espírito passa a ser matéria de mercado então eu queria aqui dizer o seguinte tudo que uma família precisa o Estado não pode abrir mão para a sua sobrevivência para as suas crianças para que os casais possam ter responsabilidade com seus filhos porque se o Estado terceirizar as atividades de saúde de educação de segurança o mercado é frio o mercado visa o lucro o mercado visa o consumo e vai estimular gastos que muitas vezes quem dirige a família é vítima né dos status é vítima de procurar mostrar que existe isso na psiquiatria na psicologia a gente vê todo dia a pessoa procura se afirmar através daquilo que é externo daquilo que realmente a pessoa se mostra né não é bem por aí o que um casal o que uma família precisa é que os seus filhos tem educação saúde e segurança promovida pela boa administração do Estado e o Estado quer terceirizar e quer finalmente privatizar essas três atividades saúde e educação é inerente à vida saúde e educação é igual direito de nascer é um direito natural que o homem precisa ter esse direito promovido pelo Estado o Estado é o nosso pai o sistema presidencialista ou o parlamentarista tem que preocupar com as famílias inicialmente e uma pessoa que não tem luz que não tem vamos dizer assim não é favor do Estado o dever do Estado a deontologia do Estado que é a obrigação do Estado de promover a saúde a educação e a segurança na saúde eu sou testemunha com 50 anos de profissão o Estado sempre é muito falho é precário quando ele vai estruturar a saúde o aspecto material da estruturação da saúde os prédios os hospitais e depois vem a tecnologia cara e sempre os recursos são ínfimos e muitas vezes não cumpre o dispositivo constitucional obrigatório no caso do Estado 12% para que o município possa gastar 15% e a educação é 25% isso é motivo de cassação de muitos prefeitos mas muitas vezes os tribunais também ao julgar não tem aquela condescendência sempre tem a suspeita da má administração do prefeito nós queremos sim confiar no governador confiar nesse poder confiar nos outros poderes também da justiça no tribunal de contas para que nós tenhamos uma álgebra da existência da sociedade promovida principalmente promovendo a saúde promovendo a educação e promovendo a segurança e grave muitas vezes o nosso Estado tem evoluído na saúde mas vai ver o quanto paga a um professor pagando mal aos professores a conta do Estado quer diminuir a obrigação do Estado sacrificando os professores não é bem por aí saúde educação e segurança não é para dar lucro guarda isso gente o lucro é matéria do desenvolvimento econômico e não é matéria do desenvolvimento social e o social nosso principalmente educação saúde está totalmente prejudicado certo e nós precisamos melhorar a administração do Estado o Estado está confessando a sua inoperança a sua incapacidade está certo de promover a saúde e mais grave terceirizar e depois privatizar a saúde e direito público com privado só através de parcerias como existe na social democracia a parceria público-privada mas no desenvolvimento econômico no desenvolvimento das pessoas no desenvolvimento até dos lares do ninho das pessoas porque o que pai e mãe quer para o filho é uma educação de qualidade está certo sem interferência do mercado e o mercado só visa lucro só visa aumentar o consumo isso é matéria de desenvolvimento econômico então eu queria que apenas sem querer ofender ninguém dá-se opinião porque nós estamos cansados de ver a fila na saúde está cada dia mais aumentando cada dia mais morrendo gente na terceira na saúde terciária que é a complexidade os problemas cardíacos os problemas respiratórios ficou definido agora descortinou com a covid a impossibilidade de entregar isso para a iniciativa privada e mesmo no setor público vocês viram as relações espúrias que aconteceram até agora de uma forma geral então o OS gente é coisa para a matéria do desenvolvimento econômico mas não para o desenvolvimento do ser humano o ser humano precisa educação de qualidade saúde na medida do possível gastar o mínimo constitucional que não tenha acontecido então com essa visão plural da vida da existência das pessoas gente a população de rua no Brasil hoje é 18% que dorme na rua nós temos que ter compaixão dessas pessoas e tudo vem da saúde da educação de um lar que tem regras aonde o sensor moral que é o pai aonde a nossa senhora protetora é a mãe nós precisamos cultivar é essa coisa do ser humano nós precisamos ver no contexto de qualquer iniciativa aqui de lei colocar a família em primeiro lugar colocar o ser humano em primeiro lugar nós precisamos estudar antropologia para o homem sofrer menos para o homem sofrer mesmo e a educação é a luz que o cara vai conseguir luz própria para sobreviver diante de tantas diferenças de tantas desigualdades ele vai ter independência então nós não podemos terceirizar julgar isso no mercado isso não é matéria de consumo eu quero com essas palavras não adianta a gente ficar falando muito pedir a reflexão profunda do amor aquilo que deseja para o próximo vamos fazer com que o Estado assuma definitivamente sem terceirização sem privatização e a segurança até a segurança nacional vai ter problema a pátria tão falado nem patriotismo nós não podemos pôr isso na iniciativa privada que a iniciativa privada tem uma visão lucro e eu não sou contra não tem que haver parceria privada regulamentada por leis certo que tenha realmente a parceria na educação nós tivemos cuidado com a Beatriz aí fizemos as modificações né solicitamos as modificações para resolver os problemas das parcerias que são eventuais na educação nós concordamos para um público que realmente necessita mas fora disso admitir privatização da saúde eu vejo lá em Patos de Minas o hospital já está com dificuldade o pessoal com essas OS o que que eles fizeram estão com medo de ser mandado embora porque o estado tem 40 60% de pessoas contratadas e que já presta serviço eficiente principalmente nessa covid ficou definido e aqueles que são concursados estão sujeitos a transferências e com quem que a gente vai conversar com a iniciativa privada para melhorar isso nós temos que conversar com o responsável que é na medida que o indivíduo se elege governador na medida que nós somos deputados aqui somos reeleitos ou somos eleitos pela primeira vez congresso nacional nós já temos tanta dificuldade que a nossa missão aqui a gente cumpre 25% de autonomia conforme a constituição que nós podemos mudar Minas Gerais para melhor 75% tem que obedecer a constituição federal então a nossa federação tem que ser repensada também é o motivo tudo isso está envolvido nessas definições onde o governo de Minas quer fazer o na verdade se adaptar as demandas do governo federal no regime de recuperação fiscal impondo a privatização das empresas do estado isso até é razoável mas empresa pública que curta de educação de saúde e de de educação empresa aliás privada nós não queremos não então eu quero aqui manifestar a minha posição compreendendo a opinião de cada um cada um tem uma trajetória tem uma captação de mundo tem uma interpretação de mundo e pedir a todos aqueles que são contrários também sei que vão se manifestar mas eu queria apenas aqui fazer um alerta quem sou eu para fazer um alerta mas eu vivo isso 50 anos na minha vida principalmente em saúde e educação também se não tiver uma faculdade federal eu não estaria aqui porque não tinha condições então eu valorizo o estudo público e valorizo a minha profissão de médico em prol da sociedade é um pouco diferente a gente tem que compreender a vida das famílias as dificuldades e se privatizar guarda e fica gravado mais uma vez é matéria de mercado é consumo puro e a iniciativa privada ela é fria para isso porque ela visa o lucro agora educação saúde e segurança visa é inerente ao direito de nascer na verdade é um direito que todos nós temos eu vou então contrário opinar contrário aos vetos solicita aqueles deputados que identificar com essa sensibilidade acompanha essa situação de votar para derrubada do veto mas também compreendo aqueles que votam a favor do veto muito obrigado e aqui sem levantar baixar as armas paz né e fé em Deus para que nós possamos esse parlamento possa construir um mundo melhor para todos nós na educação na saúde e na segurança muito obrigado muito obrigado deputado Elita Arquini com a palavra o deputado professor Cleiton para encaminhar a votação do veto 25 de 2021 bom dia presidente deputados e deputadas todos aqueles que nos acompanham pelos canais da TV Assembleia os servidores dessa casa de uma forma especial todo o povo de Minas Gerais nessa manhã tão importante confesso doutor Elita Arquini isso é muito complicado falar após o senhor que eu tenho como um dos grandes professores aqui nessa casa além como um dos grandes seres humanos que eu conheci na minha vida e sobretudo na vida política difícil defender qualquer transferência de gestão da educação da saúde da segurança pública para organizações sociais da sociedade civil o que nós estamos discutindo aqui nessa manhã deputada Beatriz Serqueira é um modelo de Estado é muito mais deputada Rosângela Reis do que simplesmente um veto numa LDO um veto em um projeto de lei que é de minha autoria mas que chega aqui nessa manhã depois de ser aprovado nos dois turnos por essa casa com a complementação que foi dada pela deputada Beatriz Serqueira incluindo a educação pelo deputado Sargento Rodrigues que incluiu também a segurança pública através do sócio educativo a pergunta que fica é que modelo de Estado nós queremos para Minas Gerais qual é o papel dessa casa em relação aos servidores públicos que nesse momento se encontram em risco sobretudo aos quase 20 mil servidores públicos que hoje estão lotados na fundação hospitalar do Estado de Minas Gerais 12 mil servidores de carreira 8 mil servidores contratados que nesse momento esperam muito dessa casa na decisão que vai ser tomada o liberalismo ou neoliberalismo que é a bandeira ideológica desse governo que é a bandeira ideológica do partido que está à frente desse governo é uma bandeira que nós respeitamos acho que todos têm a liberdade de se posicionar a liberdade de escolher a gestão que querem no entanto saúde educação segurança pública são princípios basilares da nossa constituição e conquistada a duras penas por uma população mais pobre menos favorecida que depende desse serviço de servidores públicos que nesse momento se encontram em grande risco porque temem por serem transferidos de suas cidades por serem deslocados de suas residências como nós tantas vezes recebemos aqui na comissão de segurança pública na comissão de saúde na comissão de educação pessoas apresentando essa temeridade esse temor simplesmente porque houve um anúncio de que esses serviços essenciais iriam ser entregues para organizações sociais nós não temos nada contra as OS muito pelo contrário as organizações sociais fazem um trabalho essencial excepcional em várias áreas mas saúde educação segurança pública tem que ser 100% regida organizada gestada pelo estado se nós enquanto estado não oferecemos isso então que desapareça totalmente o estado que é na verdade o que alguns defendem o que alguns querem nós temos aí no acordo da vale nós temos aí na discussão que foi feita por essa casa a transferência de recursos vultosos para hospitais que pertencem à rede FEMIG nós tivemos aí um aporte de mais de 100 milhões para o Sara Kubitschek que se não fosse o Sara Kubitschek deputada Leninha a situação teria sido muito pior aqui na região metropolitana em relação ao combate ao covid-19 teríamos um número muito maior de mortos mas um hospital público um hospital pertencente ao estado através de seus servidores através de médicos de enfermeiros que deram a sua vida no combate a essa pandemia fizeram um trabalho de excelência e por isso esse hospital será premiado com um aporte de 117 milhões para obras de manutenção de melhorias de revitalização aí sabe o que que vai acontecer deputado Inácio Franco depois de tudo isso simplesmente vem uma organização social depois de tudo que foi feito pelo estado e aí assume o controle desse hospital público é muito bonito defender o liberalismo desse jeito deputada Leninha é muito fácil deputada Beatriz Serqueira se falar em escola charter quando na verdade é apenas uma transferência de gestão para setores empresariais setores privados que não tem os mesmos interesses que o estado tem ah professor Cleito mas são só três escolas são só três escolas são três escolas para daqui a pouco toda a rede ser privatizada para daqui a pouco nós temos não servidores com vínculo com o estado mas servidores terceirizados a ameaça que se apresenta dentro dos projetos que estão em curso nesse estado são muito sérias são muito graves e é por isso que enquanto parlamentar e é por isso que enquanto defensor do setor público defensor do servidor público eu subo a essa tribuna nessa manhã para dizer que nós precisamos derrubar esses dois vetos o veto do projeto da LDO do doutor Elita Arquini o veto a derrubada do veto ao projeto 1088 que simplesmente democratiza esse essas questões nós queremos que se caso uma OS assumir um hospital da rede de FEMIG que o conselho estadual de saúde seja consultado qual é o problema disso qual é o problema de colocar os conselhos para serem consultados em relação a transferência de um hospital público para organização social qual é o problema deputada Rosângela Reis o conselho estadual de saúde existe só de forma fictícia porque então a criação desses conselhos qual o papel que esses conselhos eles têm então na nossa sociedade não são também entidades representantes da sociedade civil o que nós queremos é que se uma escola ela for gestada por uma OS que se consulte o conselho estadual de educação que o sócio educativo que é muito sério deputado Sargento Rodrigues o sócio educativo faz um trabalho de ressocialização daqueles que estão no seu interior nós sabemos que quando são OS que estão à frente do sócio educativo o histórico nos mostra corrupção falta de vínculo com aqueles que estão diretamente atingidos por um trabalho que está estabelecido constitucionalmente no estatuto da criança e do adolescente por isso eu volto a repetir qual modelo de estado nós queremos para Minas Gerais um estado a luz da nossa história de bem-estar social de cuidado com os mais pobres de cuidado com os menos favorecidos daquele estado que consegue atingir os rincões e aquele estado que é provedor das necessidades mais básicas das pessoas ou um estado movido pelos interesses empresariais que não são os mesmos interesses que eu defendo nada contra os empresários pelo contrário são eles a mola propulsora do emprego da renda mas que empresário fique no setor empresarial e que aquilo que é público seja destinado de fato ao público sobretudo ao público que depende do estado a pergunta que eu deixo é essa porque os vetos que nós iremos apreciar nos levam a essa reflexão qual é o modelo de estado que nós queremos obrigado deputados e deputadas conto com o voto de vocês tanto no projeto do doutor Elita Arquínio quanto no projeto que foi construído a várias mãos com deputados e a deputada dessa casa que são ardorosos defensores do papel do estado aqui em Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado professor Cleiton a presidência vai submeter a matéria a votação solicito as deputadas deputados que acessem os postos para iniciarmos a votação a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 222 combinado com os artigos 255 259 e 260 do regimento interno as deputadas e deputados que desejarem manter o veto registrarão sim os que desejarem rejeitar o veto registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários a presidência solicita a atenção das deputadas e dos deputados para os seguintes procedimentos ao toque da campainha em um prazo máximo de 30 segundos deverão fazer o registro biométrico no terminal aguardar o comando na tela para votação e em seguida registrar votos sim não ou em branco observando no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado a presidência esclarece ainda que cada posto registra somente um voto em votação o veto aos incisos 16 e 17 do artigo segundo aos incisos 13 e 14 do artigo 50 e ao artigo 69 comparecer pela rejeição em votação neste momento os deputados votam o veto 25 de 2021 é um veto parcial a três dispositivos incorporados durante a tramitação do projeto de lei 2707 de 2021 de autoria do próprio governador e que contém a lei de diretrizes orçamentárias para 2022 este veto encontra-se na faixa constitucional desde o dia 8 de setembro isso quer dizer pauta trancada nenhuma outra proposição pode ser votada antes dela a presença vai proceder a segunda chamada parece que estamos com com problema aqui na votação a presidência vai proceder a segunda chamada de votação lembra a todos quem desejar manter o veto registra sim quem desejar rejeitá-lo registra não em votação os deputados seguem então votando o veto parcial o veto 25 de 2021 ele teve como relator designado em plenário o deputado Elita Arquínio do PV que opinou pela rejeição do veto são necessários 39 votos a maioria absoluta dos deputados aqui da Assembleia de Minas para a aprovação então para derrubar o veto conforme deseja o relator são necessários 39 votos não vamos então aos incisos rejeitados vetados são os incisos 16 e 17 do artigo 2 eles proibiam a celebração de parceria entre a administração pública e organizações da sociedade civil os que referem-se ao contrato de gestão 28 senhoras e senhores deputados votar 19 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está mantido o veto registro o voto sim presidente registro o voto sim do deputado Mário Henrique Caixa está mantido o veto aos incisos 16 e 17 do artigo 2 aos incisos 18 e 19 do artigo 50 e ao artigo 59 votação em turno único do veto número 26 de 2021 veto total a proposição a proposição de lei número 24 1823 que altera a lei 23.081 de 10 de agosto de 2018 que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para entidades do terceiro setor e da outras providências e a lei 23.750 de 23 de dezembro de 2020 que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer designado relator em plenário deputado Elita Arquini opina pela rejeição do veto a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal presidente para encaminhar peço que registre meu voto pela manutenção do veto 25 registre o voto não do deputado J5 desculpa do deputado Bruno Engler não há oradores para encaminhar com a palavra a deputada Beatriz Cerqueira Bem pessoal boa tarde bom dia de novo eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa porque agora de fato é a proibição de terceirizar de privatizar serviços na área da segurança pública saúde e educação eu inverti ao invés de discutir a teoria eu fiz uma pesquisa sobre quem vai assumir as três escolas citadas pelo deputado Gustavo Valadares e vou compartilhar com todos os colegas porque a manutenção do veto quer dizer que nós estamos entregando essas três escolas e tantas outras porque não tem limite hoje são três amanhã podem ser duzentas depois de amanhã podem ser mil escolas para que nós saibamos exatamente a consequência de entregar uma escola para o S enquanto eu estiver rapidamente apresentando eu queria deputado que todos nós fizéssemos o exercício a gente topa colocar nossos filhos nossos netos num projeto piloto que a gente está votando para o outro se a gente acha que sim de fato o veto do governador deve ser mantido se a gente acha que não que os nossos filhos nossos netos nossas sobrinhas não merecem esse nível de prestação de serviços eu acho que valeria a pena a gente derrubar o veto eu era professora e dirigente sindical quando nós imploramos aos deputados da legislatura em 2011 que não jogassem a educação no subsídio não era radicalismo e não é agora radicalismo é porque a gente conhece a escola e a gente sabe as consequências que as mudanças trazem naquela oportunidade em 2011 apesar de todos os nossos apelos o subsídio foi imposto a categoria por voto da assembleia legislativa e até hoje a educação não se recuperou daquilo que foi retirado em 2011 a partir de 2012 e só a educação sofreu tudo o que foi retirado como direito então sempre a gente tem a oportunidade de não concretizar algo que é mais danoso do que benéfico então eu fiz essa pesquisa para compartilhar com os colegas parlamentares as três escolas citadas pelo deputado estadual Gustavo Valadares serão assumidas pela associação do centro de educação tecnológica do estado da Bahia com sede em Feira de Santana nós estamos entregando a gestão de duas escolas de Belo Horizonte e uma escola de Sabará para uma OS de Feira de Santana ok essa OS tem vários questionamentos trabalhistas porque ela contrata instrutor para fazer a função de professor eu tenho todos os números dos processos da justiça trabalhista esta OS não paga salário previsto em acordo coletivo porque a contratação não é na tabela de salário que nós votamos aqui na assembleia para as professoras essa OS é acusada de não assinar carteira de trabalho para quem trabalha para ela nós estamos possibilitando que ela venha em território mineiro não assinar carteira contratar instrutor para fazer a função de professor não faz recolhimento de todos os direitos trabalhistas não paga décimo terceiro corretamente aos instrutores que vão exercer a função de professor eu trouxe aqui comigo um relatório do Tribunal de Contas do Estado da Bahia que deixo disponível a todos os colegas onde o Tribunal de Contas aponta graves irregularidades praticadas por essa associação de educação tecnológica do Estado da Bahia mas vamos então ao conteúdo as OS em Minas Gerais estão sendo contratadas para prestar serviço no ensino médio esse centro de educação da Bahia Feira de Santana entende de ensino médio fui pesquisar não ela é aquela empresa que faz aqueles cursinhos profissionalizantes e agora assumirá três grandes escolas estaduais de Belo Horizonte para o ensino médio ela não tem expertise em ensino médio portanto todo o discurso sobre qualidade práticas inovadoras que são são propostas no mundo inteiro que o filho do pobre tem que ter o direito ao mesmo que o filho do rico que consegue pagar uma escola privada tem não cabe aqui porque o centro que está assumindo as três escolas em Minas Gerais não tem experiência em ensino médio tem experiência em cursinho cursinho profissionalizante é essa experiência da associação que está assumindo mas é um processo extremamente lucrativo porque eu li o edital do somar então a gente que vai quem for manter o veto do governador tem que estar ciente que para as OS aqui em Minas Gerais o governo do estado vai pagar água vai pagar luz vai fornecer o imóvel vai pagar o gestor da escola com salário público está ficando bacana para a OS vir aqui trabalhar com o mesmo custo aluno que hoje é do estado mas que não tem as mesmas despesas do custo aluno do estado nós estamos dizendo que em 2022 serão 11 milhões 869 mil 129 reais para a OS de Feira de Santana que contrata instrutor para fazer prática de professor receber do dinheiro público aqui no estado nós estamos falando que é uma OS que vai ter autonomia para contratar e demitir eu ouvi aqui se tiver ruim a gente tira sabe como é que OS contrata em Minas Gerais por ordem de chegada de inscrição por site eu tenho uma denúncia que já está sendo investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais de uma OS da educação que fez uma suposta seleção por ordem de chegada nós vamos ter a possibilidade de aprovar não só esses 11 milhões mas nos editais do somar tem aditivos e depois de iniciado o governo pode passar mais dinheiro para a OS porque que não passa para a escola pública porque que vai passar para a empresa lá de Feira de Santana com todo respeito a Feira de Santana mas de uma empresa de cursinho preparatório nós colocaríamos os nossos filhos numa escola com expertise em cursinho preparatório em cursinho profissionalizante nós colocaríamos nossos netos nossas sobrinhas nessa escola a gente quer para o outro aquilo que a gente faria para a gente não é radicalismo é a gente tem a oportunidade de impedir que Minas Gerais se torne isso aqui Tribunal de Contas da Paraíba encontra irregularidades em organizações sociais na educação e relator emite alerta Tribunal de Contas da Paraíba julgue irregular contrato da Secretaria Estadual de Educação com Organização Social CGU e Polícia Federal apuram irregularidades com recursos da saúde do Pará porque esse é o caminho de OS pessoal é a corrupção relatório de inspeção aponta indícios de irregularidades em organização social da saúde é uma notícia do Espírito Santo Ministério Público vai abrir inquérito para investigar a administração de creches em Florianópolis Calvário na Educação da Paraíba auditores do TCE apontam 63 irregularidades na gestão de organizações sociais em escolas e cobram explicações em gastos de 127 milhões Tribunal de Contas de São Paulo encontra 23 irregularidades em serviços da saúde de organizações sociais Ministério Público vai abrir inquérito para investigar a administração de creches em Florianópolis nós não vamos ainda encontrar muitas dessas notícias em Minas Gerais porque nós não tínhamos OS na educação nem na saúde do Estado a prefeita Marília Campos reviu a entrega da saúde para OS deixa eu fazer uma correção de informação porque a prefeita Marília encontrou contagem com 30 milhões de dívidas com fornecedores com 14 milhões de dívidas trabalhistas e fez intervenção na OSCIP que faz a administração da saúde no município de contagem então a realidade de contagem é desfazer o mal feito pela gestão anterior com a entrega da saúde e da educação para OS Ministério Público de Minas Gerais ajuizou a ação contra a entrega da gestão do hospital de Patos de Minas para organização social agora todos nós todos nós temos eleitores na educação todos nós temos base na educação votar a manutenção do veto do governador é tirar a eleição para a direção de escola é retirar a nomeação de concurso público é retirar da escola as designadas porque nem designado nem nomeado de concurso público atuam em escolas de OS é tirar da comunidade escolar a gestão democrática porque OS não tem gestão democrática tem uma administração que lucra eu ouvi tantas vezes aqui o argumento de que OS não lucra eu fui perguntar para o Tribunal de Contas porque que negócio é esse ninguém lucra e todo mundo quer pegar achei a definição do Tribunal de Contas para ninguém dizer que é um radicalismo da minha parte segundo o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais a determinação de que seja uma instituição sem fins lucrativos não significa que a entidade não possa ser lucrativa significa apenas que o lucro deve ser integralmente revertido para o seu patrimônio não podendo distribuir lucro é essa a questão das OS elas lucram e elas investem no seu próprio patrimônio elas não distribuem o seu lucro mas ela lucra porque se o Estado está pagando a água a luz está fornecendo o imóvel está fornecendo todo o equipamento dentro da escola e está ofertando ainda possibilidade de aditivos de aumentar o valor dos contratos é claro que tem lucro então eu não vou nem argumentar na parte que OS impede controle social não tem transparência na gestão dos gastos isso está sendo apontado por Tribunal de Contas do Estado inteiro então eu quis trazer aqui o somar são 52 meses prorrogáveis não é essa história que se ano que vem não der certo tira não é isso que está no edital deputado no edital está 52 meses o que o Estado vai combinar vai contratar a OS de Feira de Santana que faz cursinho preparatório cursinho técnico e vai vir para Minas Gerais para assumir três grandes escolas são 52 meses não tira ano que vem não tem controle social não tem acompanhamento de metas não tem acompanhamento de cumprimento de metas ninguém fiscaliza uma OS de acordo com a gente tem que ler o edital do somar para a gente entender o que o Estado está entregando está entregando as nossas escolas hoje é de Feira de Santana amanhã é de São Paulo contratar instrutor no lugar de professor sem carreira sem investimento em formação continuada sem gestão democrática tem que ler o edital do somar porque senão a gente vem para o plenário para um importante debate mas não sabe o real conteúdo que o conteúdo que foi trazido aqui para defender a manutenção do veto não é a realidade dos editais não é a realidade do contrato que já está no edital a associação lá da Bahia ganhou três os três editais nós estamos entregando três grandes escolas para uma empresa que não sabe da educação que não tem expertise que não consegue produzir em relação a educação do ensino médio que faz cursinho profissionalizante para fazer a gestão a contratação e a administração de três grandes escolas estaduais não é radicalismo deputado Gustavo Aladares é entender o que é a educação é entender as consequências é entender o que já está acontecendo no país inteiro e não é a nossa tarefa impedir isso se o governo quer fazer projeto somar manda um projeto de lei para cá porque aqui a gente discute o edital aqui a gente altera as propostas aqui a gente conversa mas esse somar não é o que o senhor apresentou aqui eu estou com os editais ali podemos conversar sobre cada um dos editais porque tudo que eu estou dizendo eu li o edital eu li os pareceres dos tribunais de conta de vários estados para mostrar a bomba relógio que é privatizar a área da educação nossas professoras não merecem a manutenção desse veto os alunos não merecem a comunidade escolar não merece quem acompanha os trabalhos da comissão de educação vê como as comunidades defendem as suas escolas como a comunidade participa do dia a dia das suas escolas estaduais então eu estou fazendo um apelo estou fazendo um apelo para que a gente faça uma reflexão e a gente não dê esse cheque em branco para o governo do estado espalhar OS de outros estados mandando nas nossas escolas estaduais não tem controle de que serão três ano que vem podem ser cem duzentas mil escolas não tem esse controle não tem essa regra pode fazer o tanto quanto quiser nós estamos tendo a oportunidade de colocar uma regra se o governo quer entregar para a OS traga o projeto de lei para cá a gente discute projeto é projeto a gente não se nega a votar nada a gente não fica obstruindo pauta por meses tudo aqui é votado eu faço um apelo para que nós derrubemos esse veto nos dê uma chance de manter a escola pública pública lutando por ela e não entregando para quem faz cursinho profissionalizante porque isso é um escárnio com a população é um escárnio com as famílias e eu vou terminar com a pergunta que eu comecei se eu colocaria seus filhos em projeto piloto de um lugar que não tem expertise em educação e que vai fazer a sua experiência é só de cursinho profissionalizante é essa educação que a gente quer para o povo mineiro eu acho que essa pergunta tem que nos guiar na definição desse veto agradeço a oportunidade de todo mundo ter tido a sensibilidade de escutar porque a situação é gravíssima não adianta amanhã a gente lidar com as consequências porque não tira de um dia para o outro os editais e os contratos firmados estão dizendo o contrário do que está sendo defendido aqui para uma chance para um projeto piloto a gente não faz projeto piloto com direito do povo a gente tem que fortalecer o serviço público a escola pública dá certo a escola estadual dá certo não há o que justifique jogá-la para a iniciativa privada para a OES lá de Feira de Santana Obrigada presidente Muito obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra para encaminhar a votação deputado Gustavo Valadares Senhoras deputadas senhores deputados serei bastante breve deputada Beatriz respeito o seu trabalho respeito a liderança que vossa excelência exerce na sua categoria respeito a voz de vossa excelência que representa milhares de servidores estaduais aqui nesta tribuna mas eu tenho que discordar vossa excelência está sendo radical vossa excelência está pré-julgando algo que não chegou a ser colocado ainda em prática deputada Beatriz Serqueira é como pegar por exemplo um médico aqui deste plenário deputado Elita Arquini e dizer a ele que porque ele é médico ele não pode ser engenheiro é como pegar um engenheiro aqui deste plenário e dizer a ele que porque ele formou engenharia ele não pode formar em medicina ora bola se a OS que venceu uma ou duas ou três das escolas de um projeto que eu disse projeto piloto aqui mas não sei nem se esse seria um termo adequado se ela é de Feira de Santana qual é o problema com Feira de Santana aqui neste plenário temos baianos qual é o problema com Feira de Santana eles são piores do que nós o baiano é pior do que o mineiro é menos competente porque a empresa é de Feira de Santana ela não pode trabalhar em Minas Gerais agora deputada não se faz contrato com uma empresa para gerir uma escola pública sem que se estabeleçam critérios sem que se estabeleçam metas e objetivos a serem cumpridos por esta empresa porque o que está em jogo é a educação das nossas crianças vossa excelência me pergunta e eu de forma muito franca e corajosa respondo aqui eu tenho duas filhas as duas estudam hoje em escola particular o que eu mais quero para as escolas públicas ou para a rede pública de ensino de Minas Gerais é que a rede pública tenha a mesma qualidade de ensino que as minhas filhas têm na rede particular o que eu estou defendendo aqui e estou pedindo as nobres deputadas e nobres deputados para que façam comigo é para darem uma oportunidade para que as crianças da rede pública tenham isso é para que deem uma oportunidade para os servidores da educação da rede pública para que eles tenham o mesmo acesso e a mesma qualidade de serviço que os da rede particular têm porque a contratação da OS não manda professor de rede pública embora o servidor de uma dessas três ou das três escolas das três no universo de três mil e seiscentas escolas públicas que temos em Minas da rede pública estadual no universo de três mil e seiscentas o estado buscou três os servidores professores dessas três escolas não serão prejudicados não serão dispensados continuarão a exercer com a mesma dignidade o seu serviço mais do que isso terão melhores oportunidades agora eu digo a vossa excelência deputada Beatriz e eu volto a repetir lhe respeito porque você fala a vossa excelência fala por centenas milhares de pessoas aqui dessa tribuna lhe respeito e estou aqui assumindo um compromisso com você agora e com cada deputada e deputada desse plenário me dê um ano me dê um ano e sentaremos todos aqueles que quiserem na sua comissão de educação para discutirmos os resultados desta parceria pode ser negativo obviamente que pode e eu serei o primeiro a defender a vedação que propõe o deputado professor Clayton nesse projeto vetado pelo governador serei o primeiro mas me mostre o resultado depois de um ano de implementação do projeto vossa excelência está prejulgando algo que não chegou a ser colocado em prática ainda vossa excelência por conta de uma de uma questão ideológica a qual eu respeito eu respeito quer frear ou quer engessar a educação em Minas me dê um ano me dê um ano por isso eu venho pedir a cada deputada e deputado deste plenário votarem votem sim pela manutenção do veto votem sim pela educação votem sim pelas crianças e jovens do nosso estado a vossa excelência mais uma vez para terminar meu profundo respeito mas tenho que discordar tá bem muito obrigado presidente votem sim pela manutenção do veto muito obrigado deputado Gustavo Aladares com a palavra para encaminhar a votação deputado Bartô presidente serei breve porque eu acho que meu colega que antecedeu aqui foi muito feliz nas palavras e acho que é exatamente isso hoje em Minas Gerais nós temos cerca de 4 mil escolas tem 3 escolas querendo fazer o teste do projeto somar é literalmente a gente passar a iniciativa privada e cobrar deles resultados a única questão que eu tenho para observar aqui que um ano às vezes é muito pouco interessante seria pelo menos 5 anos para a gente ter essa tranquilidade de ver se realmente funciona ou não funciona verificar se essas 3 escolas podem ser 6 10 15 ao longo desses 5 anos e de fato a gente dá a oportunidade para Minas Gerais conhecer como fazer formas diferentes de gestão de educação não estou falando que hoje está ruim péssimo ou que tem que ser tudo trocado não mas com certeza todos os colegas aqui há de reconhecer que há formas de melhorar e nós devemos sempre buscar outras formas e como não fazer isso de forma paulatina que é o que está sendo feito aqui serão 3 escolas de cerca de 4 mil vamos tentar vamos dar oportunidade a Minas por mais liberdade econômica Minas quis isso ao eleger o governador com 73% da população e vai ser reeleito está demonstrando um bom trabalho Minas está satisfeito então sendo assim vamos dar oportunidade a Minas Gerais de mais liberdade econômica e vamos andar com responsabilidade porque aqui a gente está pedindo para trocar o sistema todo não são 3 escolas em cerca de 4 mil então sim vamos manter o veto e sim vamos continuar acompanhando essas escolas para poder entender se é o melhor ou não eu acredito que seja e acho que tem que avançar mais porque 3 é pouco daria para avançar para 15 no mínimo para a gente ter mais matéria ali para poder entender o que deu certo em uma o que deu errado na outra o que foi a fonte que deu errado por que que deu errado onde que deu certo e aqui também friso as palavras do colega que antecedeu não tem problema nenhum de ser baiano nós temos um deputado baiano aqui inclusive em Minas Gerais não há problema nenhum pode ser baiano pode ser capixaba pode ser o que for eu estou preocupado é com resultado pode ser filantrópico pode dar lucro pode não dar lucro eu estou preocupado é com resultado eu quero ver o resultado quero ver nossas crianças tendo maior aprendizado eu quero ver os índices de PISA aumentando em Minas Gerais então de onde vem não me importa eu quero é o resultado e para isso que nós vamos continuar vigilantes e entender várias outras formas que eu acho que não deve parar só por aí não mas várias outras formas de a gente conseguir este resultado obrigado presidente com a palavra deputado Betão para encaminhar a votação em seguida deputado Sargento Rodrigues obrigado presidente bom dia a todos os deputados deputados a todos que nos assistem aqui nesse momento eu no início de 2019 eu escutava o ministro da economia Paulo Guedes dizer o seguinte me dê um trilhão me dê um trilhão me dê um trilhão que eu resolvo todos os problemas no ano foi dado um trilhão com cortes que foram feitos não resolveu e foi mantido o mesmo modelo econômico é isso que está sendo pedido aqui numa experiência que já foi mostrada pela deputada Beatriz Serqueira que o contrato não é de um ano como alguns deputados estão dizendo aqui são de cinco anos se não der certo no primeiro ano ele vai continuar por mais quatro anos é disso que se trata os servidores destas escolas que estão sendo usadas como laboratório elas serão realocadas em outros lugares sabe-se lá onde nós estamos com problema nas municipalizações no outro projeto do governo Zema das municipalizações que acabando tem cidades que só tem uma escola do estado as professoras vão ter que trabalhar em outras cidades as professoras que são do estado isso não é fácil gente para quem recebe um determinado salário baixo como é do quadro de carreira da educação que consegue depois de anos viver próximo ao seu local de trabalho e tem que ser realocado em outro local completamente distante do seu local de trabalho então é óbvio que vai trazer prejuízo para esses trabalhadores e trabalhadoras do estado de Minas Gerais que estão naquela escola ah mas os índices do IDEB lá não são bons mas tem que você tem que olhar o conjunto gente onde que está localizada a escola qual é a condição social daquela população que frequenta e as organizações sociais a gente já conhece como é que funciona gente e foi muito bem explicado aqui contratação de pessoas de professores que são na verdade instrutores eles contratam como instrutores porque eu chamar atenção aqui senhoras e senhores deputados eu faço parte do sindicato dos professores de juiz de fora que representa a rede privada de juiz de fora e representa a rede municipal os professores e trabalhadores da educação da rede municipal de juiz de fora um dos maiores problemas que a gente enfrenta lá é quando escolas algumas escolas privadas em vez de assinar a carteira do professor como professor ele assina como instrutor para cair num piso salarial mais baixo porque no meu entendimento se essas organizações sociais prevalecerem esses professores que vão trabalhar nessas três escolas vão ter que receber o piso do sindicato dos professores de Minas Gerais e não o piso do estado ou o piso de instrutor então chama atenção para essas questões porque é uma experiência no meu entendimento uma experiência perigosa porque começa com três agora ano que vem vai se espalhar mesmo se o resultado for ruim vai acabar se espalhando e daqui a pouco nós temos as 3.600 escolas entregues para organizações sociais que vão contratar como instrutor então eu chamo o voto contrário ao veto do governador obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Betão com a palavra deputado sargento Rodrigues para encaminhar a votação senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas público que nos acompanha pela TV Assembleia senhor presidente o veto número 26 que o governo se opôs ao projeto de lei 1088 projeto de iniciativa do professor Cleito que foi devidamente aperfeiçoado em diversas comissões desta casa aperfeiçoado pela comissão de educação aperfeiçoado pela comissão de fiscalização financeira orçamentária na pessoa do ilustre presidente daquela comissão o deputado Eli Tarquinio muito bem eu diria contornado o projeto o projeto de lei aperfeiçoado um projeto de lei que foi debatido e também senhor presidente projeto esse doutor Eli Tarquinio que também tivemos uma contribuição em aperfeiçoar um projeto muito importante porque infelizmente o governo tem alardeado aos quatro cantos do estado iniciativas que podem destruir políticas públicas as mais importantes que nós temos que devem ser levadas a efeito até a ponta da linha pelo poder público nós estamos falando doutor Eli Tarquinio perdão estamos falando de saúde de educação e de segurança pública eu tenho aqui um exemplo que foi abordado neste projeto na comissão de segurança pública do instituto elo da forma que eles estavam terceirizando e entregando ao instituto elo por exemplo a parte do sócio educativo e aí qual era a vantagem senhores e senhoras deputadas nós tivemos muito trabalho presidente para aprovar uma lei anterior nesta lei durante a tramitação o governo presidente o governo Romeu Zema mandou a esta casa numa reunião líder de governo líder de bloco secretária de junto e plantou uma notícia completamente mentirosa dizendo que aquilo atrapalharia o palácio das artes a orquestra sinfônica e aí durante uma reunião no nosso gabinete eu tive que dizer ao líder do bloco a época líder de governo o deputado Raul Belém que infelizmente quem estava assessorando o governo desconhecia completamente o direito constitucional e o direito público e nem sabia que o cidadão estava dentro da sala da nossa sala de reunião mas disse com a maior tranquilidade quem está assessorando o governo desconhece e aqui é mais uma prova disso quando o governo opõe vento ao projeto de lei de iniciativa do deputado professor Cleito demonstra mais uma vez que o governo está em completa dissintonia com a vontade do parlamento com aquilo que nós ouvimos lá na ponta da linha quer seja numa tentativa de avançar e entregando ao particular áreas primordiais para a população mas eu quero aqui deixar claro que não é só a questão do sócio educativo não no sócio educativo depois que esse determinado subsecretário veio pediu pelo amor de Deus para que o projeto não fosse votado naquele jeito que dizia respeito ao mesmo texto ao mesmo objeto doutor Elida Arquini feito isso nós ouvimos aqui umas conversas na sala da presidência olha esses contratos aí são contratos que vão levar 10 anos e começamos a investigar fundo estou falando do sócio educativo com empresa particular com o setor privado doutor Elida descobrimos e as mensagens estão arquivadas ainda no meu celular do ex subsecretário de atendimento sócio educativo que o menor infrator estava sendo pago pelo estado para uma empresa privada 13 mil reais mês por cada menor infrator vou repetir 13 mil reais mas quem é que não quer eu ouvi um colega deputado dizer na minha frente falou olha então desse jeito eu vou levar dois para casa são 26 mil reais eu ouvi um colega deputado dizer isso por que porque era muito interessante para quem para o setor privado e eu posso terceirizar essa área não isso é atividade fim do estado essa é uma atividade que nós não podemos abrir mão dela porque a ressocialização de um menor infrator o aspecto disciplinar não cabe ao setor privado e isso o senhor presidente demais colegas deputados e deputadas foi corrigido inclusive aqui nesse projeto quando nós relatamos a matéria na comissão de segurança pública assim como foi feito na comissão de educação e na comissão de fiscalização financeira orçamentária nós fizemos um contorno jurídico dizendo ao estado que essas áreas o estado não pode abrir mão que essas áreas são fundamentais para quem para a população que mais necessita para a população mais pobre que depende do braço do poder público vou repetir nós estamos falando das principais políticas públicas nós estamos falando de saúde de educação e de segurança nós não estamos falando de transporte de A de B de aplicativo nós não estamos falando de rodovia nós não estamos falando de secretaria de cultura nós estamos falando das principais políticas públicas e aí a gente vê alguns colegas deputados ocupados de tribuna parece que estão tratando de perfumaria do acessório não nós estamos tratando daquilo que é fundamental o governo pode ser novo pode ser velho pode ser de extrema direita não interessa nós estamos tratando de políticas públicas que é a questão de sobrevivência dos mais necessitados então nós não podemos abrir mão deputado Oswaldo Lopes esse projeto teve um condão de fazer um contorno jurídico dizendo para o Estado essa área que não o Estado essa área que desenvolva a política pública porque infelizmente doutor Elita Arquini o governo Romeu Zema um governador que não tem palavra não tem palavra não é um governo confiável não é um governo que nós podemos falar assim larga essa matéria de lado e deixa que o governo vai fazer o melhor não vai porque ele já demonstrou que não tem palavra ele ludibriou a boa fé de 33 deputados dessa casa pedindo a manutenção do veto nas duas parcelas da recomposição da segurança e escreveu nas razões do veto que passado aquele momento ele voltaria a mesa de negociação para atender aquilo que ele assinou passado-se um ano e oito meses arrecadação do governo subiu mais do que nunca de forma estratosférica e o governo não tem palavra continua mentindo continua repetindo nas suas redes sociais arrumando a casa botando no trilho mas a sensibilidade humana a falta de tato com aquelas políticas públicas mais necessárias isso está evidente que o governo não tem está evidente que é um governo de um grupinho de uma classe que nasceu em berço de ouro que está pouco se lixando para o servidor público é um governo que trata servidor público sabe como doutor Eli? como se todo mundo fosse barajar porque ele não precisa é um governador milionário o grupo que o cerca é milionário eu perguntei senhor presidente e já aprovei o requerimento da minha comissão doutor Eli vai passar pela comissão do senhor porque é comissão temática perguntei ao secretário presidente agora na última audiência pública porque que não tinha levado a efeito as leis que nós aprovamos aqui a lei 23.869 que tentava trazer a possibilidade de redução do ICMS na compra de armas e munições por policiais ou seja por causa do instrumento de trabalho o secretário de fazenda respondeu quando eu questionei quanto que o governo está deixando de arrecadar por ano de isenção de impostos com as empresas e ele respondeu textualmente 10 bilhões ano resposta do secretário da comissão de segurança pública 10 bilhões ano doutor Eli em 3 anos de governo eu vou faço questão pedir o presidente depois presidente para exibir a pergunta e a fala do secretário na comissão 10 bilhões de isenção fiscal ano aos grandes empresários e agora está querendo entregar partes importantíssimas fundamentais cruciais da política pública que não podemos arredar ao pé do estado para o setor privado e aí um deputado vem aqui e fala são 3 escolas com esse governo qual confiança sem nem mesmo o deputado que ocupou a tribuna e falou isso não tem confiança no governo um governo que não tem palavra 10 bilhões ano presidente e ainda quer empurrar goela abaixo o regime de recuperação fiscal para destruir as carreiras de servidores públicos vai cobrar dos empresários vai cobrar 10 bilhões ano é isso que esse governo quer arrebentar com as carreiras de servidores públicos civis e militares arrochando não presidente nós desta casa temos que nos agigantar nós temos que dizer não ao regime de recuperação fiscal não a esse tipo de veto temos que derrubar o veto porque o veto representa o veto do governo representa o retrocesso e porque eu toquei no assunto da isenção para mostrar como é que esse governo trata empresário milionários principalmente o da localiza o tal de salim matar o homem que deixa de pagar algo em torno de 150 200 milhões ano de impostos então o governo dos ricos prestigia os ricos quem nasceu em beijo de ouro para tentar ainda terceirizar políticas públicas importantes como saúde educação e segurança pública nós para finalizar que votando essa matéria na comissão de segurança pública sabemos da importância e dos contornos e das assertivas que foram feitas na área da educação da saúde e da segurança opinamos pela rejeição do veto presidente muito obrigado deputado sargento rodrigues vamos então a votação solicita as deputadas deputados que acessem que tomem os seus postos para o início da votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 222 combinado com os artigos 255 256 e 259 e 260 do regimento interno as deputadas e deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários cada posto registra somente um voto em votação o veto comparecer pela rejeição em votação deputados votam neste momento o veto 26 de 2021 é um veto total do governador Romeu Zema ao projeto de lei 1088 de 2019 de autoria do deputado professor Clayton do PSB que proíbe parcerias com o terceiro setor que deleguem a gestão das áreas de educação saúde e segurança a presidência vai proceder a segunda chamada lembra aos deputados que tomem seus postos e que cada posto só registra um voto em votação os deputados seguem com votação em segunda chamada do veto 26 de 2021 é um veto total esse veto encontra-se na faixa constitucional desde o dia 13 de setembro de 2021 tem como relator o deputado Elita Arquino do PV designado em plenário que optou pela rejeição ao veto em parecer lido na reunião de ontem dia 20 de outubro são necessários 39 votos para tal vamos acompanhar votaram sim 27 senhoras e senhores deputados votaram não 19 senhoras e senhores deputados portanto está mantido o veto votação em turno único do veto número 27 de 2021 veto parcial proposição de lei número 24 1847 que altera a lei número 19.095 de 2 de agosto de 2010 que disciplina o marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona e as leis número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 e 15.273 de 29 de julho de 2004 esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer designado relator em plenário deputado Ulisses Gomes opina pela rejeição do veto para encaminhar a votação com a palavra deputado Elismar Prado bom dia a todos a todas ao público que nos acompanha senhor presidente deputadas deputados nós discutimos aqui vetos que tratam de educação saúde enfim mas esse veto número 27 de todos eles realmente é o que não apresenta nenhuma fundamentação aceitável sustentável dentro de nenhuma lógica possível nenhuma quero agradecer deputado Ulisses Gomes pelo relatório foi muito claro muito coerente quantas vezes aqui nessa casa nós discutimos essa temática seja no decorrer desse governo e de governos anteriores seja por deputados e deputadas de situação ou oposição todos aqui de maneira geral já fizeram em algum momento seja aqui na tribuna ou nas comissões a denúncia do abuso praticado pelas empresas de telemarketing né esse é daqueles projetos que eu digo que é uma pauta consensual né por isso que eu fiquei realmente abismado com o veto do governador porque foi aprovado em dois turnos aqui pelos deputados deputadas dessa casa seguiu para a sanção do governador sofreu sofreu o veto e agora ele quer que os deputados e deputadas simplesmente alterem o seu voto né repito quantas vezes denunciamos isso aqui e agora temos a oportunidade de aprovar uma legislação para colocar fim nesse tipo de abuso né então eu acho que com todo respeito ao governador que goza no momento de uma grande popularidade e ele não pode abusar da sua popularidade é um abuso um abuso contra o seu eleitor que acredita nele acredito que 100% do eleitorado do governador é contra radicalmente esse veto que ele colocou a esse projeto de minha autoria o projeto né é um desrespeito ao eleitor que confia nele é um desrespeito aos deputados e deputadas dessa casa que livremente colocaram ali no seu voto nesse plenário o que eles realmente pensam sobre essa matéria eu digo que o governador deve até em respeito a popularidade que ele tem ele deve estar em sintonia com as ruas com a população com os eleitores da mesma forma que nós todos do contrário a gente pode chamar isso até de um estelionato eleitoral ora o que a gente fala lá na rua nas reuniões nas comunidades nos bairros na feira no trabalho ou em qualquer lugar nós temos que manter aqui nas nossas posições e principalmente na hora de apreciar as matérias de colocar o nosso voto é uma questão de coerência e de respeito à população né então o projeto de lei 24 847 2001 é um projeto de minha autoria foi aprovado para essa casa vetado pelo governador ele disse sobre o seguinte ele coloca fim aos abusos nas ligações de telemarketing aos consumidores e nós pedimos a derrubada do veto né vou resumir aqui para vocês o projeto visa garantir o sossego a paz dos consumidores e também uma atividade saudável aos trabalhadores das empresas de telemarketing nosso projeto de lei regula o telemarketing para garantir a paz e sossego aos consumidores uma atividade saudável aos trabalhadores do telemarketing que são obrigados a cometerem abusos contra os consumidores o pior de tudo é isso aqui que eu vou colocar para vocês o governador vetou o projeto alegando que entre aspas o projeto retira do consumidor a prerrogativa de decidir sobre receber ou não ligações telefônicas de telemarketing após as 18 horas aos sábados domingos e feriados no jornal o tempo na entrevista o governador disse que essa lei tiraria do consumidor o direito soberano de fazer a sua escolha pergunto a vocês desde que dia o consumidor em algum momento escolheu livremente ser importunado dia e noite retirando a sua paz o seu sossego nas ligações abusivas feitas por essas empresas que não ligam só no horário comercial não nós não estamos restringindo de forma nenhuma atividade dessas empresas elas terão todo o horário comercial para fazer o seu trabalho agora de dia de noite feriado sábado domingo a qualquer momento é um grande abuso muitas vezes feito até por robôs as pessoas são bombardeadas com as ligações aí fornecendo oferecendo serviços produtos cobranças os idosos isso é um crime os idosos aí são bombardeados também e as empresas simplesmente querendo retirar o dinheiro dos idosos oferecendo pacotes de empréstimo produtos serviços um grande abuso um grande abuso seguindo aqui além de citar que os consumidores perderiam o seu direito soberano de fazer a sua escolha o que é uma coisa absurda sem sentido nenhum outro argumento apresentado pelo governo é o seguinte ele cita o Supremo Tribunal Federal de forma equivocada através do voto minoritário do ministro Nunes Marques em ação direta de inconstitucionalidade um adim do estado do Rio de Janeiro para tentar justificar o veto e dar ares de suposta inconstitucionalidade à lei dizendo que haverá restrição desproporcional autonomia privada ou seja autonomia privada sem nenhum limite o céu é o limite diz também que existiriam normas regulamentadoras pela Anatel sem especificar de maneira alguma quais seriam essas normas não especifica e que o site não perturbe já seria suficiente para a finalidade da lei não é suficiente não funciona para nada as pessoas continuam sofrendo o abuso da mesma forma ele cita trechos aqui do site do site como se vê facilmente o veto 27 não tem nenhuma fundamentação sólida aceitável plausível o parecer do relator deputado Ulisses Gomes a quem repito agradeço pelo relatório é muito claro da mesma forma nosso projeto que apresenta as razões para a derrubada do veto diz aqui no seu relatório há necessidade de proposição de lei em questão uma vez que abusos são cometidos pelas empresas de telemarketing diz ainda por fim destacamos que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei 4644 2018 do estado do Amazonas que proíbe empresas e estabelecimentos comerciais de realizarem cobranças e vendas de produtos por telefone fora do horário comercial em feriados e fins de semana além do parecer a ação direta de inconstitucionalidade citada pelo governador para a razão do veto foi julgada improcedente ele utilizou um argumento que foi julgado improcedente lá do estado do Rio de Janeiro porque ela é constitucional e aqui eu vou citar entre aspas o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria é constitucional ante a competência concorrente dos estados para legislar sobre direito do consumidor norma estadual a prever cadastro de usuários contrários ao recebimento de oferta de produto ou serviço fixando prazo para o implemento e multa ante o descumprimento e a vedar a realização de cobrança e venda via telefone fora do horário comercial em dias úteis ou não portanto não há razão não há quaisquer razões ou motivos para manter o veto ao contrário os fatos e fundamentos todos determinam sua derrubada pela assembleia pelos deputados e deputadas ora em outras palavras para concluir presidente o governador diz aqui que a assembleia o estado de minas não tem competência para legislar sobre direito do consumidor ora temos aqui comissão de defesa do consumidor com assembleia muito atuante temos defensoria pública tem uma atuação também competente do ministério público como nós não vamos fazer defesa dos consumidores então realmente é um abuso muito grande né as pessoas precisam ter paz ter sossego repito não estamos limitando de maneira nenhuma atividade das empresas mas colocar algum limite que o abuso realmente é absurdo as pessoas recebem dezenas centenas de ligações aleatórias dias e horários diversos muitas vezes feita por robôs com mensagens gravadas então o nosso projeto veda esse tipo de abuso estamos estabelecendo então somente um horário das nove às dezoito horas que eu acho que é muito razoável né para permitir essas ligações e vedando aí em domingos feriados e no momento de descanso do trabalhador né então nós estamos aí nesse caso solicitando pedindo aos nobres nobres pares deputados e deputadas que nos acompanhem pela derrubada do veto né eu acho que o governo não pode governar em causa própria nosso projeto é muito razoável né e simplesmente agradecer a todos e ao deputado Ulisses pelo relatório que foi muito claro nessa matéria obrigado presidente muito obrigado deputado Elismar Prato com a palavra para encaminhar a votação deputado Bruno Engler senhor presidente eu quero começar o encaminhamento parabenizando o deputado Elismar Prato pela intenção do seu projeto intenção com a qual eu concordo plenamente as empresas de telemarketing de fato ligam em horários que muitas vezes são inconvenientes para o cidadão mas eu quero fazer o apelo aqui para que nós possamos votar pela manutenção do veto por entender sim que essa matéria deveria ser tratada em esfera federal e não por um vício de competência dessa assembleia a assembleia tem competência para legislar sobre o assunto mas pelo fato de que se nós derrubarmos esse veto e essa matéria se tornar lei nós não vamos deixar de receber essas ligações de telemarketing de cobrança e nós vamos perder todos os empregos de telemarketing em Minas Gerais pelo simples fato de que já existe uma regulação federal que estabelece os horários limites para que essas ligações possam ser feitas e os outros estados estão seguindo essa norma federal então se nós aprovarmos aqui em Minas uma regra mais rígida o que vai acontecer é que as empresas de telemarketing vão migrar para outros estados estados de Zins Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo e vão continuar ligando para os cidadãos mineiros eu peço aos colegas que façam uma reflexão quando você recebe uma ligação de propaganda de oferta de cobrança do que quer que seja repara o DDD algumas vezes o DDD é de Minas Gerais mas em diversas vezes o DDD é de outros estados o DDD é de São Paulo então as empresas de telemarketing que estão aqui hoje gerando emprego e renda em Minas Gerais se elas forem proibidas de atuar em horários em que outros estados são permitidos elas não vão parar de ligar e importunar o cidadão mineiro elas vão simplesmente migrar para outros estados Minas Gerais vai perder apenas os empregos e a renda do telemarketing e vai continuar o cidadão mineiro tendo a encheção de paciência de ter que receber essas ligações então eu parabenizo o deputado Elismar pela intenção eu acho que essa mudança de horário que ele propõe pode e deve ser feita a nível federal mas se o fizermos a nível estadual o que nós vamos estar fazendo é mandando para os outros estados os empregos e o dinheiro das empresas de telemarketing e mantendo em Minas Gerais a importunação das ligações que apenas virão de outro DDD por isso eu faço o apelo aos colegas que a gente possa votar para manter o veto do governador Muito obrigado deputado Bruno Engler passamos agora a votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal conformidade com o artigo 222 combinado com os artigos 255 259 e 260 do regimento interno as deputadas e deputados que desejarem manter o veto registrarão sim os que desejarem rejeitá-lo registrarão não em votação veto o artigo primeiro comparecer pela rejeição em votação deputados votam agora o veto 27 de 2021 é um veto parcial ao projeto de lei 484 de 2019 deputado Elismar Prado do PROS que prevê regulamentar os horários de realização de marketing ativo direto ou cobranças via telefone a matéria proibiu telemarketing fora do horário comercial nos domingos e feriados também por exemplo a presidência vai realizar a segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando o veto 27 de 2021 veto parcial ao projeto 484 de 2019 deputado Elismar Prado do PROS este é mais um veto que encontra-se na faixa constitucional desde o dia 13 de setembro de 2021 ou seja mais um que estava travando aqui a pauta de plenário teve como relator designado em plenário o deputado Ulisses Gomes do PT que opinou pela rejeição ao veto vamos acompanhar o resultado votaram sim 27 senhoras e senhores deputados votaram não 20 senhoras e senhores deputados portanto está mantido o veto ao artigo 1º discussão em primeiro turno registra meu voto não voto não deputado Cristiano Silveira voto sim do deputado Bartô obrigado presidente discussão em turno único do veto número 28 de 2021 veto total proposição de lei número 24 1909 que altera a lei 14.170 de 15 de janeiro de 2002 que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório contra pessoa em virtude de sua orientação sexual a comissão especial opina pela manutenção do veto em discussão o veto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai passar a palavra para encaminhar para a deputada Rosângela Reis senhor presidente deputado Agostinho Patrus quero saudar também os deputados e as deputadas aqui nessa casa dizer da minha alegria de podermos estar juntos novamente de forma presencial discutindo cada projeto de lei e trazendo aqui a nossa função como deputado estadual como representante da população do povo mineiro e de podermos fazer o melhor para a nossa sociedade presidente mediante a discussão aqui desse desse veto 28 que é um veto do que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual identidade de gênero ou expressão de gênero em nome aqui das famílias dos direitos das crianças dos direitos das mulheres dos direitos e segurança das pessoas eu venho aqui solicitar aos novos pares que possam aqui manter o veto do governador Romeu Zema esse projeto ele abre brechas jurídicas abre discussões e ainda dificulta aqueles que são empreendedores as empresas que estão gerando seus empregos que já estão trabalhando para que possa ser imputado multas graves a essas pessoas então nós estamos aqui presente solicitando essa manutenção do veto não só pelas multas mas também pelas famílias nós somos contra e eu sei que todos os deputados aqui são contra a discriminação em qualquer que seja de ela cada cidadão ele tem o direito de ser o que quiser gays lésbicas trans tem o direito e também tem o direito de ser respeitado onde ele estiver mas o que nós estamos aqui defendendo é o direito às famílias às crianças para que não seja Bruno Engler seja e que haja pela segurança estupros em banheiros confusões em banheiros de homens quanto de mulheres então nós não queremos aqui uma lei que esteja em aberta e que esteja dúbia às pessoas eu vi aqui que muitos deputados que votaram a esse projeto de lei viram e estão revendo posicionamentos esse é um direito também de fazer acertos e consertos porque ainda é tempo de solucionar então em nome das nossas famílias das nossas crianças nós solicitamos e foi aprovado ontem na reunião na comissão eu como relatora do veto foi aprovado pela manutenção do veto ao governador então eu quero aqui nós sabemos que nós não podemos permitir que uma legislação que abre precedente para penalizar alguém perante interpretação e não apenas interpretação da pessoa que possa vir a ser ofendida mas também permitindo que um terceiro possa fazer a denúncia qualquer um nesse projeto de lei pode fazer a denúncia do outro o que que pensou o que que pode ser para que assim possa criar processos jurídicos possa assim se discutir com o outro então é isso é que nós estamos solicitando aqui a manutenção do veto e respeito aos direitos que nós já temos de família de proteção à família e contrária à ideologia de gênero o projeto ficou tão dúbio tão dúbio que ainda criaram mais informações ainda colocando aqui como se fosse só os homossexuais né as lésbicas fazendo essa proteção unicamente né a esse segmento tá eu quero deixar aqui os nossos respeitos aquelas pessoas que querem ser uma identidade sexual ter identidade sexual diferente de homem e mulher mas que nós possamos proteger aqui as igrejas que são instituições também e que fazem um belo trabalho em respeito a essas pessoas também né a família em respeito à família então nós estamos aqui presidente solicitando aqui pelo pelo encaminhamento né e de poder fazer deputado Duarte Besti a manutenção nós tivemos aqui ó aprovação desse projeto mas graças a Deus é tempo agora de podermos rever posicionamento e reverter a situação desse projeto de lei que tá realmente causando brechas jurídicas e subjetividade para a implantação da ideologia de gênero e a geração de mais processos jurídicos brigas jurídicas e vai deixar com que o empreendedor qualquer aquela instituição jurídica imputando multas e penalizando gravíssimas no valor de 3.500 até o valor de 177 mil reais aqui na assembleia nós temos aqui posições diferentes respeitamos a todos aqui na assembleia e fora também né isso é direito de todos agora o que nós não podemos é provocar e fazer leis do arte bexir que vá dificultar e criar problemas lá fora obrigado presidente então portanto presidente eu solicito a manutenção tá votem sim ao veto do governador muito obrigado deputada Rosângela Reis com a palavra deputado do arte bexir ok senhor presidente deputado Agostinho Patruz senhoras e senhores deputados assim como vossa excelência deputado Rosana Eu faço uso da palavra nesse momento para poder manter a minha posição quanto ao projeto de lei 24909 quando eu falo manter a minha posição presidente nós do bloco independente tivemos por parte da liderança o encaminhamento pelo voto sim e eu não tenho vergonha de dizer deputado alegrilo nós estávamos votando remotamente me lembro que o deputado André Quintão fez a defesa Beatriz fez a defesa Bruno Engel fez um contraponto e por estar distante senhoras e senhores eu não tive a exata percepção deputado Dalmo Ribeiro do que nós realmente estávamos votando naquele dia então senhor presidente o homem tem que ser homem para dizer que não compreendeu não entendeu e que é necessário corrigir um passo que ele tenha dado para a direita ou para a esquerda que precisa ser revisto então eu estou aqui de viva voz hoje votando presencialmente estando aqui o deputado Duarte Bechir para demonstrar a sua posição eu sou pelo respeito a todos os seres humanos eu não discordo daquilo daquela que adota a sua forma de viver diferente da minha diferente das minhas filhas eu respeito a todos infelizmente a presente matéria eu digo infelizmente porque o autor o deputado André Quintão é uma pessoa por quem eu nutro um respeito uma admiração muito grande pelo seu trabalho mas infelizmente a percepção do povo mineiro foi totalmente contrária a essa matéria e a percepção do povo quando eu digo não são só de religiosos não a percepção que eu notei que vieram ao nosso encontro foram também de pais de famílias educadores né então o que eu quero dizer aqui é que deputado André Quintão se eu estou dizendo se o desejo se a intenção é diferente daquilo que está colocado que se tem uma nova oportunidade se esclarecer de mudar de adaptar porque da forma que ficou o governador está nos dando uma oportunidade de rever aquilo que foi feito e nesse momento nessa oportunidade deputado Duarte Bixir ele acompanha o veto do governador então eu quero dizer a todos e todas aos colegas as colegas nós somos aqui de várias regiões eu sou do sul de Minas nascida em cristais a pequena cristais vida pública dedicada em Campo Belo prefeito vereador quarto mandato nessa casa e todos que me acompanham sabem do meu comportamento tanto é que aqueles que usaram as redes sociais para tentarem denegrir a nossa imagem tentando confundir o meu posicionamento tentando mostrar uma pessoa diferente daquela que eu vivo vivo aqui tenho 64 anos de idade e todos me conhecem e eu precisaria no dia de hoje deputado Dalmo Ribeiro usar a experiência de vossa excelência nos tribunais essa fala carregada de amor mas de verdade para manifestar a minha posição vou votar pela manutenção do veto do governador e esse veto do governador nos dá a oportunidade conforme eu disse de nos posicionar de falar para o povo de Minas para ratificar a minha posição quem eu sou para onde vou e o que faço sou pela família sou pela igreja sou pelo meu Deus que eu acredito e se essa proposta ela não foi aceita não foi compreendida que em outro momento que se possa voltar nós estamos abertos à discussão mas da forma que está deputado Duarte Bechir agradece ao governador a oportunidade do veto e indica junto com os demais a manutenção do veto ao projeto de lei 24909 que altera a lei 14.170 de 15 de janeiro de 2002 vamos juntos pela família por Minas para os mineiros e principalmente pelas nossas famílias obrigado presidente muito obrigado deputado Duarte Bechir vamos passar a palavra agora ao deputado Cleitinho em seguida deputado delegado Eli Grilo bom dia senhor presidente bom dia deputados e deputadas servidores dessa casa aqui população de Minas Gerais que acompanha a gente pela TV Assembleia eu quero aqui iniciar minha fala dizendo para os 76 deputados que eu tenho muito respeito por todos vocês aqui pode ter certeza disso eu jamais para ver a gente ter alguma opinião política diferente mandar outra divergir com alguma opinião mas eu jamais vou sair da minha casa sair do meu gabinete para projetificar qualquer um deputado que seja aqui jamais na minha vida eu vou fazer isso quero falar isso aqui de coração aberto para todo mundo que está aqui que meu pai me ensinou a ter caráter sabe meu pai me ensinou a ter humildade meu pai me ensinou falou para mim se você quer entrar na política entra para fazer coisa boa entra para fazer o bem não entra para fazer o mal então vocês podem ter certeza que jamais na minha vida que qualquer um deputado sabe alguma alguma fala que eu falo alguma ação que eu faço algum vídeo que eu faço aqui é para denigrir ou falar mal de algum deputado que eu jamais vou fazer isso com qualquer um ser humano e muito menos com qualquer deputado que esteja aqui de qualquer partido que seja por mais que a gente possa ter alguma opinião diferente de mim Cleitinho vocês nunca vão ver por mais que às vezes eu posso igual nessa até a questão desse projeto que fizeram arte com a minha foto fizeram maldade com a minha imagem de uma situação que a gente vê aqui com maior das boas vontades com outros deputados aqui interpretaram de uma maneira então jamais vocês vão ver eu fazer mal para alguém aqui agora que eu quero aqui agradecer o nosso governador Romeu Zema te agradecer Romeu Zema porque eu sou um homem suficiente para quando eu errar eu subi aqui em plenário falei que eu equivoquei e eu tenho que falar aqui uma coisa que quando eu fui aqui votar esse projeto na minha interpretação no meu coração eu estava votando um projeto que falava sobre discriminação então assim eu não quero discriminar ninguém eu nunca na minha vida quero discriminar alguém porque para mim todo mundo é igual perante aos olhos de Deus e orientação sexual decisão pessoal da pessoa é dela cabe a nós aqui todo ser humano a respeitar eu acho que o princípio de tudo da vida é o respeito então não adianta vir falar que eu sou uma pessoa preconceituosa homofóbica porque eu não sou é só conviver comigo que você sabe que eu não sou então quando eu fui votar esse projeto na minha interpretação porque a lei é interpretativa eu fui votar um projeto que falava sobre discriminação então depois que votar votou o projeto tem outras pessoas já que né que tem domínio desse assunto falando ó abre brecha para a questão da ideologia de gênero que eu sempre fui contra como vereador desde quando eu sumi como político tem vários pronunciamentos meu aqui que eu sou contra a ideologia de gênero né então assim para mim a hora que eu fui votar esse projeto falar sobre discriminação então a partir do momento que as pessoas denunciaram falando que abria brecha eu subi aqui em plenário fui homem suficiente falar eu equivoquei pedi perdão pedi desculpas como peço novamente aqui né e estou tendo a oportunidade agora de consertar para provar para o povo mineiro que eu sou contra a ideologia de gênero agora eu peço aqui humildemente para os deputados se vale para não só para os deputados aqui estaduais vale para os deputados federais vale para vereadores vamos encerrar esse assunto gente se a gente usar a palavra respeito acabou o problema de tudo é só respeitar a opinião de cada um respeitar a decisão de cada um respeitar a orientação de cada um e amar o próximo a si mesmo tem um mandamento se a gente seguir ele que é amar o próximo como a si mesmo a gente segue todos os mandamentos não precisava de tanta coisa ser discutida aqui então vamos amar o próximo com a si mesmo com seus defeitos com as suas qualidades com as suas decisões é simples de resolver o problema né então eu queria só deixar isso claro aqui para todo mundo aqui vamos seguir acabar com essa questão da ideologia de gênero porque é o seguinte expõe as pessoas as pessoas ficam expostas a gente fica aqui com um discurso aqui que acaba que eu peço até perdão se eu falei alguma coisa aqui que não é a minha intenção mas assim a gente está falando de seres humanos então assim não tem necessidade parece que a política fica fazendo isso para dividir e não tem necessidade disso a gente usar a palavra respeito acabou e vamos seguir a bíblia a ideologia de gênesis se a gente seguir a ideologia de gênesis resolve o problema né e sempre respeitando Deus deu o livro abrido para cada um aqui para cada um tomar suas decisões quando tiver adulto uma das questões da ideologia de gênero que eu sou totalmente contra até que não tinha nesse projeto é a questão das crianças gente a única coisa que a gente tem pura nesse mundo aqui ainda é os animais e as crianças não vou mexer com a pureza da criança não sabe deixa a hora que a pessoa tiver adulta né tiver jovem tem as decisões dela ela escolhe e cabe a nós respeitar então aqui eu quero agradecer novamente aqui o governador Romeu Zema que trouxe esse projeto né vetou ele e eu estou tendo a chance aqui de provar para o povo mineiro que eu sou contra a ideologia de gênero sabe então vou votar a favor do veto para derrubar esse projeto deixar bem claro aqui olhando os olhos de toda a população mineira vamos usar a palavra respeito se a gente respeitar a gente resolve o problema de tudo nessa vida muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Cleitinho passo a palavra agora ao deputado delegado Eli Grilo para encaminhar a votação um dois três três senhor presidente senhores deputados deputadas público que nos assiste são as oportunidades que a gente encontra na vida de ouvir a fala do Duarte Bechid e ouvir a fala do Cleitinho Azevedo são oportunidades que a gente vê daqueles que não têm o compromisso com o erro que julgaram que erraram naquele dia da votação mas que tiveram a oportunidade de voltar atrás nós não podemos ter compromisso com o erro eu não tenho se eu errei eu volto atrás peço desculpa e tomo a decisão que eu entender será melhor embora não tenha sido a intenção do deputado André Quintão quando colocou esse projeto na casa ele veio de uma forma muito contundente aos olhos da população nós temos que respeitar sempre os nossos semelhantes sempre não tenho nenhum problema com essa questão de homofobia nenhuma mas o importante é nós sabemos que os pais que os seus familiares tenham o direito de escolher e de tratar os seus filhos da forma que queiram o projeto tem um problema que pode se transformar num problema sério às vezes se tiver numa mesa sendo atendido num restaurante e uma criança às vezes olhar de uma forma errada para um atendente que tem o comportamento normal hoje e pode ser acusado e ser multado pelo dono do estabelecimento olha nós precisamos tomar um certo cuidado quando nós falamos de criança que é o futuro deste país que cada criança que a gente souber orientar nos dias de hoje são esses que vão nos dirigir no futuro então eu sempre tive uma preocupação e eu graças a Deus viu Duarte eu não estava na casa naquele dia porque eu estava promovendo uma reunião da frente parlamentar do leite em Tuiotaba e não participei da votação porque eu poderia ter incorrido no mesmo erro que incorreu Cleitinho Azevedo e Duarte Bechir então o governador deu uma oportunidade de todos nós inclusive a mim de vir aqui porque me questionaram por que que eu não votei e hoje eu tenho oportunidade de trabalhar de conversar e de apoiar o veto do governador porque eu entendo que as questões precisam ser amplamente discutidas e naqueles dias as coisas ainda caminhavam de forma muito difíceis para todos nós então eu gostaria de dizer que acato a decisão do governador apoio a posição do governador e apoio todos aqueles que foram atrás do governo pedir a ele encarecidamente que vetasse esse projeto e o governo assim fez deu uma chance para muitos daqui se redimir de um erro que tenho certeza não gostaria de ter cometido muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Eligrilo com a palavra a deputada Leninha bom dia nobres colegas os que nos acompanham pela TV Assembleia eu gostaria de destacar algumas questões que desde quando esse projeto começou a tramitar nessa casa projeto da qual eu fui relatora na comissão de direitos humanos eu estou falando de um relatório de um projeto de lei e que em nenhum momento eu vi muito dos argumentos que aqui foram tratados em nenhum momento deste projeto falou-se em construção de banheiro extra em nenhum momento desse projeto falou sobre doutrinação sobre crianças em nenhum momento quando eu vi alguns pronunciamentos aqui da casa eu estranhei e falei será que é esse o projeto que eu fui relatora porque os argumentos aqui trazidos nada tinha a ver com aquilo que discutimos na comissão de direitos humanos caros colegas infelizmente infelizmente há algumas pessoas que teimam em dizer sobre opção sexual sobre escolha das pessoas como se essas pessoas escolhessem optassem para vir a esse mundo para sofrer discriminação para sofrer violência para serem maltratados por uma sociedade medíocre que não reconhece que há outras vidas além do gênero masculino e feminino que não reconhece que essas outras vidas aos olhos de Deus são vidas são seres humanos e merecem de fato ter projeto de lei para os proteger nós temos lei para proteger animais excelente ótimo nenhum ser vivo merece ser maltratado por que discutir um projeto para proteger os de orientação sexual nós estamos violando o direito do outro por que que ao discutir um projeto dessa natureza a gente quer trazer elementos que não estão contidos nós estamos falando inclusive que o Supremo já definiu como crime práticas de violências homofóbicas assim como racismo por isso é fundamental que a gente possa explicar para a sociedade o que esse projeto vem trazer e aqui com certeza cada um tem amigo tem parente tem filhos e filhas que tem orientação sexual diferente cada um que está aqui acompanha casos de relatos deprimentes de pessoas que não tem oportunidade na sociedade nem para o trabalho nem para se aceitem em grandes repartições se entrarmos no universo das pessoas de orientação sexual diferente da nossa para ouvi-los para ouvir o relato dramático que trazem desde criança a violência não só física moral das instituições as pessoas inclusive circularam nas redes sociais história de banheiros que é de outros países que já avançaram na sua legislação falando que aqui ia ter um banheiro porque era para ser usado para homem e para mulher não podemos faltar com a verdade não podemos espalhar mentiras e acima de tudo temos compromissos com as vidas e todas as vidas são importantes inclusive daqueles que possuem orientação sexual diferente da nossa e é em nome dessas vidas que a gente tem a ousadia tem a coragem de fazer o debate franco mas um debate de formação entrar nesse universo entender como essas pessoas vivem como elas são tolhidas como elas são violentadas é papel nosso do parlamento para construir política pública para banir de vez qualquer tipo de violência contra bicho contra planta contra as águas mas principalmente banir a violência contra seres que tem outra orientação sexual diferente da nossa eu não consigo entender nas redes sociais a quantidade de elementos que não continham na proposta não consigo entender falar de doutrinação de casamentos de crianças de banheiros extra impressionante que eu acho que foi isso que fez o governador inclusive a vetar o projeto mas é preciso entender que nós devemos encarar esse debate não jogar debaixo do tapete e invisibilizar milhões de vidas que tem orientação sexual diferente da nossa que mesmo que nessa casa nesse parlamento ainda não tenha assento nenhuma pessoa assumidamente com orientação sexual diferente cabe a nós cabe a nós fazer essa defesa dessas vidas que também são muito importantes para todos nós então eu creio que a gente não deve silenciar que a gente não deve se calar por isso eu estou assumindo essa tribuna hoje para dizer aquilo que a gente relatou e aquilo que a gente discutiu na comissão de direitos humanos por isso estou assumindo essa tribuna hoje para dizer para a sociedade inclusive da minha igreja alguns conservadores que me acusaram de ideologia de gênero que me acusaram de fazer projeto para proteger gente de orientação sexual diferente da nossa mas eu quero esclarecer o Papa Francisco na sua encíclica Fratelli Tucci escreve em uma sessão sobre a melhor política e a melhor política ele define segundo o Paulo VI segundo o próprio Papa Francisco o Papa Pio XI que a prática da caridade é a melhor expressão da política a política é a melhor expressão da prática da caridade e diz o seguinte a melhor política é aquela do bem comum para todos e todas sem discriminação sem discriminação e eu acredito que a melhor política que necessita neste país e neste estado para abandonar as velhas práticas e as velhas políticas é fazer o debate sério responsável e verdadeiro é trazer para cá as vozes silenciadas dos guetos das favelas que não tem voz nem na sua cidade nem na sua comunidade nem no seu país por isso a Assembleia tem que ecoar essas diversas vozes por isso nós que estamos aqui devemos comprar não é todos os riscos que nós temos desse debate em que tem a dizer de ideologia de gênero mas a gente traduz esse debate nas vidas das quais nós defendemos por isso eu gostaria nós vamos votar pela derrubada do veto entendendo que vamos avançar na política reumanizando a política quando a gente consegue colocar todas essas vidas no grau de importância que elas merecem e que eles merecem quiçá quem não tem aqui nenhum parente nenhum amigo que tem orientação sexual diferente quiçá um dia terá quiçá um dia no futuro entenderá o que nós estamos falando aqui neste plenário nesta manhã presidente é isso que eu gostaria de dizer muito obrigada eu peço novamente os colegas para refletirem sobre esse veto que o governador enviou a essa casa bom dia muito obrigada muito obrigado deputado Leninha com a palavra para encaminhar a votação deputado Bartô deputado Bartô com a palavra bom dia a todos novamente aqui nesta tribuna agora para falar sobre o veto de um projeto muito importante para Minas Gerais aqui nós não estamos discutindo respeito à orientação sexual que respeito todos nós defendemos eu não vi nenhum deputado aqui subir nem agora nem durante a votação do projeto em si que seria contra o respeito à orientação sexual de quem quer que seja a Assembleia claramente se posiciona sempre a favor disso bem como foi o próprio posicionamento do governador ao vetar esse projeto o que a gente vê aqui é mais uma vez mais um projeto em mais uma esfera tentando trazer a ideologia de gênero para os nossos quadros de leis e isso é o que nos preocupa porque há um subjetivo muito forte não se fala-se de respeito se fala-se de entender uma situação que não é tão clara respeitar uma situação que não está tão clara vejo os deputados aqui que implementou com essa lei falando que pô foi fake news mentiram pesado sobre a questão do banheiro não tem nada disso na lei falando que banheiro feminino vai poder entrar homem como também li o texto da lei e o texto da lei deixa aberto este parâmetro porque quando fala em respeitar ideologia de gênero sentimento de gênero tem outra expressão que eu até esqueci aqui que foi expressão de gênero como não respeitar a expressão de gênero de um homem de um homem que se vê como mulher e que não precisa estar vestido de mulher e este homem que se vê como mulher quer frequentar um banheiro voltado para as mulheres como respeitá-lo seria falta de respeito falar que ele não poderia entrar no banheiro o projeto de lei deixa essa dúvida no projeto de lei fala vamos respeitar a expressão de gênero da pessoa mesmo que ela não esteja caracterizada de acordo com aquele gênero não pode sofrer nenhuma retaliação devido a sua expressão de gênero então um homem que se sente mulher e quer frequentar um espaço voltado para as mulheres ele é ou não é desrespeitado caso ele seja proibido de ir para aquele local que é apenas para as mulheres esta é a lei que foi votada e aprovada aqui nessa assembleia onde eu e mais cinco votamos não justamente porque entendemos e compreendemos o risco que essa lei traz muitos deputados falaram que isso não vai mudar nada daqui a manhã vai dar a mesma coisa e eu concordo não vai mudar nada mas não em tudo não vai mudar nada no nosso dia a dia mas quando acontecer de ter algum problema voltado para aquele público ativista que quer a supremacia das suas orientações sexuais e não respeito a elas ou seja eles querem impor né a questão que eles entendem que deve ser feita aí a pessoa vai estar sujeita a perseguição a pessoa vai estar sujeita a diversas interpretações que essa lei dá e isso a gente conhece na prática a gente vê isso todo dia não eu sou ativista eu vejo isso porque eu tenho contato com pessoas que sofrem isso e buscam a nós ativistas como uma forma de manifestar contra aquela perseguição que ele está sofrendo mas no dia a dia na minha família na minha casa no meu trabalho eu não vejo isso mas é pensando justamente nessas exceções que a gente tem que ter a responsabilidade e o cuidado com que tipo de lei que a gente passa aqui e que tipo de interpretação essa lei pode sofrer porque a intenção é uma a prática a realidade é outra e é nisso que devemos nos ater é buscar que todos juntos o grito de respeito onde todos nós estamos de mão dada então quando a gente fala que há de se respeitar o indivíduo a gente não precisa falar que tem que ser orientação sexual que tem que ser cor que tem que ser sexo que tem que ser credo é o indivíduo e a liberdade que esse indivíduo tem para escolher ser o que ele quiser ser então por isso que eu clamo a este parlamento que a gente caminhe nesse sentido de cada vez mais buscar respeito a o indivíduo e não selecionar segmentar a sociedade criar coletivismos e tentar buscar direito apenas para aquela parcela a gente não precisa falar violência contra a mulher violência contra o indivíduo a mulher vai estar contemplada assim como o homem canso de ver aqui nas redes é um absurdo ter batido em mulher é um absurdo ter violência contra a mulher é um absurdo violência de todos os tipos é um absurdo violência contra homens também é um absurdo violência contra crianças juventude e idosos também então nós temos que lutar contra a violência contra o indivíduo e é nesse sentido que eu sempre estarei lutando aqui é nesse sentido que eu sempre vou estar defendendo aqui e quando a gente vê este projeto além de segregar além de denotar uma questão especial um grupo especial onde a gente perde o foco que o foco deveria ser o indivíduo também cria essa margem de estar muito aberto e por isso fui tão contra esse projeto quando passou nesta casa e reafirmo aqui mais uma vez encaminhando para poder se manter o veto do governador que acertadamente o fez muito obrigado aos colegas muito obrigado deputado Bartô passamos agora a palavra ao deputado João Vitor Xavier presidente você é muito rápido na minha fala apenas para explicitar o seguinte eu votarei pela manutenção do veto do governador mas eu quero deixar uma coisa bem clara quero fazer aqui um gesto inclusive de desagravo ao deputado André Quintão que foi injustamente atacado agredido mal compreendido eu tenho absoluta certeza que a intenção do deputado André Quintão é a melhor possível eu tenho absoluta certeza que o deputado André Quintão preza pelos melhores valores princípios pessoais éticos morais eu e o deputado André somos de correntes políticas ideológicas distintas mas eu tenho pelo deputado André o maior respeito pessoal moral e intelectual é dos melhores e maiores quadros que nós temos nessa casa e nessa Assembleia Legislativa infelizmente na política nem sempre vence o fato muitas vezes vence a aversão eu acredito na melhor intenção do deputado André Quintão mas entendo que numa sociedade democrática é preciso que haja a compreensão exata da sociedade daquilo que está também num texto legal e entendo presidente que não houve a compreensão do que o deputado André Quintão queria e não havendo a compreensão do que queria é um assunto que tem que ser mais debatido mais aprofundado na casa para que haja o florescer dessa compreensão dessa compreensão social do que está sendo discutido tem certeza que o que o deputado André quer é o que todos nós queremos buscamos entendemos que é um respeito à sociedade que todos sejam tratados como iguais independentemente da sua raça do seu credo da sua orientação sexual mas isso precisa vir num conjunto de uma medida legislativa adequada com o termo da lei exato e também com um debate que a sociedade compreenda isso de maneira ampla e que nós tenhamos essa questão compreendida por todos e pacificados na sociedade mas quero aqui acima de tudo fazer um ato de desagravo ao deputado André Quintão não votarei em conjunto por entender que a sociedade não compreendeu da maneira adequada o que foi o interesse o desejo do deputado André que tenho certeza por conhecê-lo que é o melhor pela sua capacidade pela sombridade pelo seu caráter mas eu quero aqui deixar esse ato de desagravo que nós vimos foi uma covardia um massacre contra um homem de bem contra um homem decente contra um homem correto que é o deputado André Quintão e que eu tenho certeza goza do respeito dos seus pares e da sociedade por ser um homem decente e eu tenho certeza que onde o André Quintão está na sua vida pública ali estão as melhores intenções porque ele é um homem de bem e que não faz política com demagogia rasteira ou no submundo do fake news eu votarei pela manutenção do veto espero que nós possamos sempre construir uma sociedade mais fraterna mais justa mais equilibrada e que todos os assuntos que permeiam todas as questões sociais sejam construídas na nossa assembleia de maneira fraterna sincera respeitosa e que nós possamos discutir essas questões de maneira aprofundada e que quando for votado acha também a compreensão da sociedade o que não houve nesse caso e não havendo a compreensão da sociedade é preciso que o assunto seja mais aprofundado para que se atinja o objetivo e que não haja nenhum desvirtuamento votarei pela manutenção do veto e expresso aqui o meu respeito e a minha solidariedade ao deputado André Quintão Muito obrigado deputado João Vítor Xavier com a palavra da deputada Beatriz Serqueira Presidente mais uma vez agora acho que é boa tarde aos colegas parlamentares quero fazer duas ou três considerações em relação a esse veto do governador do qual votarei contrário acho que o governador presta um desserviço ao propor esse veto para isso eu queria trazer algumas contribuições tem sete notícias para a gente conversar aqui Brasil registra uma morte por homofobia a cada 23 horas Brasil é o país que mais mata transexuais assassinatos LGBT crescem 30% 175 assassinatos de transexuais em 2020 Brasil é o país onde mais se assassina homossexuais no mundo LGBTfobia mortes foram subnotificadas no último ano 237 LGBTs morreram vítimas de homotransfobia no Brasil em 2020 a gente não muda esse quadro dizendo que violência é igual e igualmente deve ser combatida contra homens e mulheres nós morremos por sermos mulheres homens nos matam nos espancam por sermos mulheres e da mesma forma lésbicas gays transexuais bissexuais morrem por serem o que são então querer manter aí o veto do governador aí é o debate do voto soberano de cada um de nós mas que nós precisamos de uma legislação que diga à sociedade que as pessoas precisam ser respeitadas é essencial a única supremacia que existe no Brasil é a supremacia de homens brancos héteros toda a nossa normativa é pensada exatamente dessa forma por isso nós mulheres enfrentamos violência política de gênero por isso que nós mulheres morremos por sermos mulheres e por isso que nós mulheres somos estupradas por homens brancos héteros não é por gays não é por trans discutir estupro nesse projeto de lei foi uma forçação de barra de não saber quem nos estupra quem nos estupra é o pai é o padrasto um jogador da equipe sub-20 do esporte clube internacional foi flagrado em vídeo publicado nas redes sociais contando que dopou uma mulher em festa são esses aqui bacanas que nos estupram não é nenhuma legislação para atualizar o enfrentamento a LGBTfobia que aumenta estupro não pessoal quem estupra crianças e vulneráveis é o pai é o tio é o vizinho aqueles inclusive que gozam da confiança da família então vamos tirar o estupro desse debate porque senão a gente não está entendendo quem estupra é a mulher os nossos estupradores são homens héteros que na sua maioria violam crianças e adolescentes gozando da da empatia que eles têm e da confiança que eles têm com a família só a gente perguntar os dados aos números que eles vão nos dizer isso eu queria também contar uma grande novidade lésbicas gays bissexuais trans também tem famílias viu eles pertencem a uma família então dizer que precisa manter o veto em defesa da família nós estamos falando de qual família de qual família nós respeitamos todos mas não queremos que o estado seja rigoroso com aqueles que cometem crimes contra um determinado grupo que não é majoritário por isso que nós precisamos de políticas de reparação políticas que protejam quem está sendo assassinado nenhum colega aqui é assassinado por ser hétero ou nós estamos identificando essa modalidade de crime no Brasil mas morrem trans por serem trans morrem gays por serem gays e cabe ao parlamento legislar para que os números que eu li eles sejam corretamente enfrentados eu só queria contar que gays lésbicas trans possuem família fazem parte de família então não se trata de escolher qual família o parlamento mineiro vai defender porque existem mães de gays lésbicas trans pais famílias não é vão para a escola na escola nenhum professor interfere porque a tarefa do professor é respeitar eu li o projeto de lei antes de votar projeto de lei ele está alterando uma lei que já existe que é a lei 14.170 que determina imposição de sanção a pessoa jurídica por ato discriminatório contra pessoas por orientação sexual projeto de lei de autoria do deputado André Quintão ao quem parabenizo pelo trabalho pelo projeto pela luta pela sua liderança ele atualiza para que esses dados que rapidamente eu consegui trazer diminuam porque nós queremos que todos vivam não é ou uns podem ser assassinados ou podem sofrer violência pelos que são e outros tudo bem artigo primeiro do projeto de lei que nós aprovamos e que agora nós estamos discutindo o veto acrescenta a identidade de gênero ou sua expressão de gênero uma atualização não abre brecha para ninguém invadir banheiro de ninguém e nem abre brecha para nenhuma família ser desrespeitada parágrafo único traz conceitos porque se eu estou falando de orientação sexual de identidade de gênero de expressão de gênero o corpo da lei precisa trazer o conceito porque sem o conceito você não tem normativa que oriente a aplicação da lei lá no parte terceiro atualiza a multa as multas precisam ser altas porque muitas vezes é a única linguagem que aqueles que matam fazem política de vida pelo ódio entendem olha aí a Vale a Vale está livre leve e solta matou 272 pessoas pagou um preço bacana foi o que 36 bi está firme está aí agora vai ficar briga justiça federal estadual quem é que processa quem aí fica fácil ou não tem outra barragem não tem nada que pedagogicamente implique a quem comete o crime o incentivo para não cometer um novo crime qual o nosso problema com as multas eu não compreendi também quem comete um crime tem que ser pedagogicamente multado no final no artigo quinto assegura na composição de um conselho que já existe conselho estadual de defesa dos direitos humanos a participação de um representante das entidades civis legalmente reconhecidas voltadas para a defesa do direito à liberdade de orientação sexual identidade de gênero expressão de gênero nós estamos atualizando contar gente a orientação sexual das pessoas não vai mudar porque a gente não as reconhece a identidade de gênero não vai mudar porque as pessoas são atacadas a expressão de gênero das pessoas não se altera por essa votação aqui essa votação não altera nem orientação nem identidade e nem expressão o que vai alterar é tornar Minas Gerais um estado mais tolerante para discriminar LGBT que ia mais porque no momento que o parlamento tornou isso mais severo o governador vetou ele disse já tem lei demais não precisa de mais lei é um argumento fantástico volta para o parlamento o parlamento mantém o veto do governador esse procedimento é pedagógico porque está dizendo que a gente reconhece umas famílias em detrimento das outras está dizendo que a discussão de estupro e banheiro entrou aqui que não tem nada a ver com o projeto porque quem nos estupra não é objeto aqui de proteção nesta lei nem quem estupra crianças nem quem viola adolescentes não está sendo tratado aqui então eu defendi favoravelmente eu encaminhei a votação favorável do projeto à época dizendo que eu como mulher não estou atacada por esse projeto de forma alguma a ausência de normativa é que possibilita que essa política de ódio de assassinato daqueles que tem orientação visão raça diferente da normativa continuem acontecendo então deputado parabéns parabéns pelo trabalho eu votei sabendo o que era continuo com o mesmo posicionamento e acho que o projeto de vossa excelência foi importantíssimo para a discussão e a proteção de todas as pessoas todos não são iguais tem gente que está pegando osso para comer se tem gente que está comendo osso e tem gente que está comendo picanha não são iguais não é o mercado que cuida das pessoas porque o mercado não dá igualdade de oportunidades para isso precisa do estado precisa do parlamento precisa da gente para trazer equidade para trazer proteção até que ninguém seja assassinado por ser mulher até que ninguém seja assassinado por ser trans até que ninguém seja assassinado por ser gay o banheiro foi um detalhe colocado aqui que não está no projeto de lei esclarecer as pessoas não tem banheiro no projeto de lei como os empreendedores vão cumprir a legislação aí era o processo seguinte mas a discussão não é de banheiro a discussão é de respeito e de proteção a quem hoje está sendo assassinado por ser quem é obrigado presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputado Cristiano Silveira eu só gostaria aqui de dizer para os colegas para as colegas que na minha opinião no meu entendimento deputado Duarte deputado Cleitinho não há necessidade do pedido de desculpa de vossas excelências por terem votado a favor do projeto deputado André Quintão no meu entendimento como a grande maioria dos colegas aqui nesse parlamento ninguém cometeu o erro ou o equívoco talvez o equívoco poderá ser cometido caso a gente vote pela manutenção do veto porque o que está estabelecido deputado amigo Cleitinho talvez uma confusão do entendimento do que nós estamos votando inclusive o debate aqui sobre esse veto ele é um debate que está sendo importante porque começa a clarear algumas questões que a gente talvez não tenha tido a oportunidade de poder ter tratado então eu queria falar para os nobres colegas que não houve por parte dos parlamentares que votaram a favor da matéria como eu votei nenhum movimento a favor da implementação da ideologia de gênero a favor de colocar crianças em risco por essa situação de forma alguma sabe o que que vossas excelências compreenderam eu quero aqui trazer alguns dados em 2020 de acordo com o trans murder de monitoração 124 pessoas transexuais foram mortas no Brasil garantindo ao país o triste título de país que mais mata LGBTQI no mundo pelo 12º ano consecutivo quando vossas excelências votaram a favor do projeto deputado André Quintão tiveram consciência de irmãos que estão sendo mortos em nosso país e que é importante que tenhamos políticas para fazer o enfrentamento a essa violência especialmente nós que somos cristãos e somos movidos pelo imperativo do amor ao próximo a grande expressão do amor ao próximo é quando nós estamos investidos em funções que nos dá poder prerrogativas inclusive de leis de lá e a gente não se omite diante dessa violência e tentamos buscar respostas concretas na força na obrigação o exercício do ofício de onde nós estamos vejo vocês que em 17 de 5 de 2018 dia nacional do combate LGBTfobia o site do senado chamou atenção por fato de o Brasil ser o país onde mais se mata homossexuais no mundo o país registrou 445 casos de mortes violentas entre homicídios e suicídios de pessoas LGBTQI esse levantamento foi realizado por um grupo de estudos e análises da Bahia olha gente para vocês terem uma ideia entre 2008 e 2016 868 travestis e transexuais foram assassinados no Brasil o Brasil o Brasil ficou à frente apenas onde a homossexualidade ainda é crime a exemplo do Paquistão isso é muito grave pessoal o fato de às vezes subirmos aqui a tribuna e dizer que não temos preconceito que respeitamos que toleramos não muda a realidade das pessoas trans das pessoas homossexuais nesse país que estão morrendo somente dizer que somos simpáticos olha inclusive eu tenho amigos e só isso a nossa simpatia às questões não resolve o problema enfrentado de violência contra esse público a nós é exigido um pouco mais a nossa postura proativa e de realmente compromisso com a legislação no Estado que ajude a enfrentar essa realidade eu queria dizer para os colegas que a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil é de apenas 35 anos de idade 35 anos a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais em pesquisa em 2017 indicou que 90% das pessoas trans se dirigem à prostituição sabe por quê? porque existe muita discriminação no ambiente de trabalho muita discriminação então essa medida proposta ela visa proteger as pessoas também no ambiente de trabalho e garantir a permanência delas e diminuindo a exclusão social o termo que talvez tenha incomodado alguns colegas eu quero que abri um parênteses a proposta do deputado André Quintão ela é uma proposta que atualiza alguns aspectos não muitos da lei de 2002 em vigor no Estado de Minas Gerais desde 2002 vejam vocês que essa lei já traz no artigo primeiro o seguinte lei em vigor de 2002 pedindo aqui a compreensão dos nobres colegas que possam aqui acompanhar a nossa intervenção presidente pedindo a concentração dos colegas para a gente poder encerrar aqui a conclusão por favor palavra deputado cristiano silveira então pessoal continuando aqui o nosso nosso raciocínio o artigo primeiro da lei atualmente em vigor do Estado de Minas Gerais traz o seguinte o poder executivo imporá no limite da sua competência sanção a pessoa jurídica que por ato de seu proprietário dirigente preposto ou empregado no efetivo exercício da atividade profissional discrimine ou coaja pessoa ou atente contra seus direitos em razão da sua orientação sexual já está na lei quando a gente fala de aplicação de multas nós estamos em consonância com o que já prevê o artigo primeiro se a sanção ela não é estabelecida ela não é clara você não cria o mecanismo para coibir o ato discriminatório é importante o aprimoramento e quando o deputado atualiza pedir aqui o deputado amigo sargento Rodrigues possa nos acompanhar porque eu preciso do voto de vossa excelência nessa matéria se possível e eu gostaria de pedir aqui a concentração dos colegas as expressões então que aparecem como identidade de gênero ou expressão de gênero são expressões que já estão consolidadas pacificadas na normativa legal brasileira para compreender o projeto não está impondo ideologia de gênero a ninguém não está ensinando crianças a ter ideologia de gênero não trata disso o termo ele se faz presente porque é um termo que já está na normativa jurídica do nosso país já está vejo vocês que o próprio Supremo Tribunal Federal decide que transexuais e transgêneros poderão mudar registro civil sem necessidade de cirurgia compreendem? então não é dizer que eu sou a favor da ideologia de gênero é a gente dizer que um termo que aí já está e classifica um contingente importante da sociedade brasileira que sofre de violência que não está previsto no texto seja incorporado no texto da lei é isso que está sendo dito então colegas a proteção eu sou pai de uma menina de 15 anos tenho um menino que vai completar 4 anos tenho a minha esposa minha família não vejo de forma alguma nenhuma violência atentado corrupção qualquer coisa nesse sentido contra os meus filhos de forma alguma pelo contrário espero que eles cresçam compreendendo o que nós estamos fazendo e possam formar uma sociedade inclusive melhor do que a nossa mais tolerante mais respeitosa em defesa da vida quando a gente fala da preocupação com a família com as crianças onde que nós temos que preocupar de fato sabe onde 84% dos estrupos são cometidos por conhecidos das vítimas não é para a pessoa que anda porque às vezes está vestindo uma roupa de mulher porque se identifica como mulher um homem que se identifica como mulher 81% dos casos de violência contra criança e adolescente ocorre em sabe aonde dentro de casa dentro de casa e isso são dados da Ovedoria Nacional de Direitos Humanos então eu queria falar para os novos colegas que a gente precisa também ter uma postura de sermos pedagogos didáticos a uma parcela da sociedade que talvez não tenha compreendido o que nós aqui estamos fazendo mas é necessário que haja de nossa parte um pouco de coragem eu sei que não é fácil alguns segmentos alguns parlamentares são mais pressionados do que outros a partir do segmento que se encontra mas essa é uma missão importante do parlamento essa é uma missão importante de nós deputados mineiros e mineiras que nós sejamos além de tudo agentes de um processo educativo agentes da transformação social e que possamos ser o agente de esclarecimento do que de fato nós estamos fazendo aqui às vezes o que a vida exige da gente é coragem e o chamado que nós fazemos aos colegas do parlamento é que tenhamos coragem de fazer esse debate de dar continuidade mas aqui garantindo a manutenção do projeto do deputado André Quintão que aprimora uma lei já em vigor no estado de Minas Gerais desde 2002 obrigado colegas que a gente possa contar com o apoio dos parlamentares aqui nessa matéria muito obrigado deputado Cristiano Silveira com a palavra deputado doutor Jean Freire bom dia senhor presidente bom dia caros colegas deputados e deputadas pegando o gancho aqui da fala do deputado Cristiano e a gente fica aí pensando Cristiano se vale a pena ou não a gente subir e fazer o debate mas como você colocou muito bem a vida nos pede coragem e nós não podemos omitir né então eu vi companheiros deputados e deputadas falar de respeito pedir desculpas à sociedade realmente como vossa excelência coloca não precisa isso companheiros não precisa na minha convicção vocês fizeram o correto tanto que me parece aqui pelo número aqui acho que foram seis deputados pelo que eu vi o colega falando que votou contra o projeto fizeram o correto mas aí a opinião pública atacou a opinião pública diga-se de passagem André eu acho que se for fazer uma pesquisa não houve essa situação assim determinados setores atacaram como ocorre com alguns projetos aqui e eu vejo muitos falar de ser cristão de ser cristão eu quero fazer o debate ser cristão é seguir Cristo eu quero fazer o debate nessa linha se fosse ele aqui ao apertar o dedo se fosse Jesus Cristo ao apertar o dedo de que lado ele estaria onde ele votaria porque a mesma preocupação que a gente tem em pedir desculpas a sociedade talvez muitos aqui depois ao apertar o dedo vai pedir perdão a Cristo pela falta de coragem eu vejo colegas deputados falarem e dialogarem com razão fora aqui desse ambiente que a fake news está parecendo que vai vencer o fato a verdade e é triste isso deputada Leninha é triste porque como foi colocado aqui cabe a nós também fazer esse papel de pedagogo cabe a nós também não nos acovardarmos e ter coragem do que falamos ali fora fora do microfone falar aqui levar esse projeto discutir falar para quem está fazendo as críticas a esse projeto mas não é isso que diz nesse projeto não é isso que fala nesse projeto eu fui atacado eu e o professor Cleito me permita professor Cleito eu e vossa excelência fomos atacados por membros que se dizem da nossa fé cristã que se dizem cristãos diziam diz foi um que eu vi isso que nós deveríamos arder no fogo do inferno e acho que seguindo ele o governador nos deu a oportunidade de nós salvarmos nossas almas né seguindo o que pensa ele se o governador nos deu a oportunidade de salvar nossas almas não não é nisso que eu acredito não é nisso que eu acredito não é nessa igreja que eu acredito meu Cristo não é esse aí meu Cristo não é esse foi na igreja que eu aprendi a fazer política foi na igreja sim e eu me orgulho disso que eu aprendi a fazer política e lá deputado André eu aprendi a não discriminar e o que a sua lei traz baseado em outra que já existe é isso não adianta nós aqui falarmos de respeito como foi colocado aqui não adianta falarmos de respeito a gente quer muito mais do que isso quem vai continuar morrendo são as mulheres se for pobre negra mais ainda vai continuar existindo homofobia se for pobre negro mais ainda essa é a verdade não vamos fugir disso por isso como diz o poeta a vida nos pede isso aí cristiano a vida nos pede coragem a vida nos pede coragem e é isso que eu quero olhar nos olhos de cada um de cada um que eu sei que por o que eles acham que é a opinião pública vai voltar atrás aqui agora eu poderia eu poderia não me expor aqui André né a gente sabe do que está caminhando para acontecer mas a vida me impede mais do que isso a vida me impede mais do que isso eu quero ler aqui uma poesia escrito por minha filha quando tinha 14 anos de idade eu quero ser como Marielle mas não quero ter o mesmo fim que ela eu quero ser como Marielle mas não quero sofrer preconceito por minha cor eu quero ser como Marielle mas não quero sair de casa com medo de não voltar eu quero ser como Marielle mas não quero ser parada no meio da rua por suspeita de um crime por minha cor ou extrato social eu quero enxergar o mundo como ela enxergou eu quero lutar por todas as causas que ela lutou eu quero lutar pelo povo da favela mesmo não sendo da favela eu quero lutar pelos negros mesmo não sendo negro eu quero lutar pelos gays mesmo não sendo gay eu quero lutar por eles pois lutar por mim branca hétero e participante da classe média brasileira não faz sentido e é isso que eles esperam de nós porque vão continuar sendo discriminados vão continuar morrendo mais como os dados foram colocados aqui pela companheira Leninha pelo Cristiano pela companheira Beatriz a vida nos pede coragem para que nós possamos ter uma sociedade mais fraterna mais justa e quem sabe um dia não precisarmos realmente deputado Cleitinho está discutindo isso aqui porque no fundo seria belo se não precisasse mas nós precisamos nós precisamos eu tenho falado deputado o quanto eu lhe admiro e de tantos outros colegas aqui das posturas que eu vejo e eu quero solicitar a cada companheiro a cada companheiro que naquele momento teve o entendimento correto e sabem que teve o entendimento correto não adianta nós falarmos aqui porque estávamos votando de maneira remota não adianta vocês sabem que vocês tiveram o entendimento correto vocês sabem que o projeto não diz isso cheguem pelo menos aqui mesmo votando mudando o voto e dizem falem o projeto não fala isso o projeto vai em outra linha não estamos dizendo isso por isso eu quero lhe parabenizar André parabéns toda a sua caminhada de parlamentar parabéns por sempre lutar pelos mais pobres pelos que mais precisam e como você falou aqui eu vou repetir a sua fala você disse no último trecho que eu vi você falar sobre o projeto mesmo sendo homem branco e hétero esse é o nosso papel tem muitos irmãos e irmãs que precisam de nós bom seria que não precisasse bom seria que não precisasse mas ainda precisa da nossa coragem por isso eu quero pedir essa reflexão a cada um deputado a cada uma deputada muito obrigado senhor presidente obrigado colegas deputados muito obrigado deputado doutor jane freire com a palavra para encaminhar a votação deputado bruno engler que é o último inscrito em seguida faremos a votação boa tarde boa tarde presidente boa tarde aos colegas aqui presentes e boa tarde a todos que estão acompanhando a essa sessão da tv assembleia bom muita gente trouxe aqui notícias para tentar sensibilizar os deputados eu quero trazer também uma notícia adolescente é estuprada por aluno de saia em banheiro de escola nos Estados Unidos porque no início do ano passado o estado norte-americano da Virgínia aprovou uma legislação muito semelhante aquela que está em pauta hoje que também dizia que vinha para combater a discriminação contra as pessoas trans e aí estabelecia que os trans poderiam frequentar o banheiro de acordo com a sua identificação sem nenhum critério se valendo dessa lei que foi implementada no estado da Virgínia um marginal de 14 anos trajado de uma saia adentrou o banheiro feminino e cometeu um ato de violência sexual contra uma aluna e esse caso só ganhou repercussão nacional nos Estados Unidos e internacional porque o pai da aluna violentada foi até a escola reclamar e foi taxado de mentiroso pelos burocratas da escola pelos membros do conselho que disseram que nada de grave tinha acontecido e o pai da menina pela reclamação este foi preso foi levado para a delegacia isso foi aprovado no estado norte-americano da Virgínia e se nós não mantivermos o veto vai ser aprovado também no estado brasileiro das minas gerais muito se falou aqui das fake news que nós estamos contra esse projeto por causa de fake news que o projeto nada fala de banheiro diversas vezes dessa tribuna eu li o teor do projeto eu faço questão de ler novamente para que os parlamentares ouçam e interpretem não é difícil interpretar artigo 1º o poder executivo imporá no limite da sua competência sanção a pessoa jurídica que por ato de seu proprietário dirigente preposto ou empregado no efetivo exercício da sua atividade profissional discrimine ou coaja a pessoa ou atente contra seus direitos em razão de sua orientação sexual sua identidade de gênero ou sua expressão de gênero parágrafo único para os fins do disposto nessa lei entende-se por identidade de gênero a percepção individual interna de cada pessoa em relação ao seu gênero podendo ou não corresponder ao seu sexo biológico ou ao sexo que lhe foi atribuído no nascimento e não se limitando às categorias masculino e feminino expressão de gênero a manifestação social e pública de identidade de gênero podendo ou não incluir dentre outros modificações corporais comportamentos e padrões estéticos distintivos e mudança de nome podendo ou não ou seja não é necessário nenhuma dessas mudanças para que a expressão de gênero seja diferente do sexo biológico ou seja um homem com roupa de homem com cara de homem com barba na cara pode ir a um estabelecimento se dirigir ao banheiro ao vestiário à sauna feminina e falar eu quero frequentar esse ambiente porque a minha expressão de gênero é feminina e se for impedido a multa é de até 177 mil reais eu em momento nenhum disse que a intenção do deputado autor é maléfica nenhuma vez saiu isso nessa tribuna pode buscar as notas taxográficas dessa casa o que eu estou dizendo é o que esse projeto abre brecha abre brecha sim para estupro para abuso para importunação sexual esse projeto ele é perigosíssimo porque ele estabelece que os espaços exclusivamente femininos não serão mais exclusivamente femininos que qualquer homem vai poder adentrar naquele espaço dizendo que a sua expressão de gênero é feminina e aqui a gente está falando não só das pessoas que sofrem de gestoria de gênero mas qualquer homem mal intencionado pode se valer da lei da possibilidade de multa para frequentar sim os espaços que são destinados exclusivamente às mulheres e meninas de Minas Gerais portanto senhoras e senhores é um projeto que traz esses conceitos de expressão e identidade de gênero que não estão no ordenamento jurídico de Minas Gerais portanto é sim trazer ao nosso estado a ideologia de gênero e é um projeto sim que coloca em risco as mulheres e meninas de Minas Gerais eu peço a vossas excelentes que se coloquem no lugar daquele pai que teve a sua filha estuprada por um marginal que entrou no banheiro feminino do colégio vestindo uma saia imagina se fosse a filha dos senhores imagina se fosse a irmã dos senhores imagina se fosse a mãe dos senhores no caso num clube ou coisa que valha não numa escola esse projeto é muito muito perigoso a Assembleia Legislativa de Minas Gerais cometeu um erro histórico ao aprovar esse projeto mas nós temos uma oportunidade de consertar o nosso erro com a manutenção ao veto do governador eu peço encarecidamente a vossas excelências que protejam as mulheres e meninas de Minas Gerais e que mantenham o veto do governador Romeu Zema a esse absurdo muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler com a palavra deputado André Quintão encerrando a discussão desculpa o encaminhamento de votação boa tarde presidente boa tarde deputados deputadas hoje 21 de outubro além de ser dia do aniversário do deputado Dorgal aqui eu transmito um abraço é o dia da alimentação na escola dia do ecumenismo dia do trabalhador em coleta de lixo e acho que pode ser o dia do constrangimento nós estamos prestes aqui a realizar uma votação onde o que será analisado é aversão e não o fato isso é um precedente muito perigoso para a Assembleia porque na verdade já existe uma legislação e eu queria que agradecer as palavras dos deputados e deputadas que me antecederam inclusive fizeram menção a ela que busca coibir a discriminação em virtude de orientação sexual é uma lei de 2002 traduzindo para quem nos acompanha porque os deputados e deputadas têm conhecimento a pessoa às vezes faz uma entrevista para ter acesso a um emprego fica bem colocada mas na hora de ser admitida o patrão chega e fala olha eu descobri você é gay você é lésbica a vaga não será sua às vezes chegam duas mulheres de mãos dadas no ambiente lésbicas elas são discriminadas às vezes inclusive convidadas a se retirar a legislação de 2002 busca coibir isso o que eu apresentei a pedido de entidades do movimento LGBT foi um projeto de lei que atualiza terminologia e a multa naquele período do governador Betão seu conterrâneo Tamar Franco ele estipulou a multa em reais 50 mil reais 40 mil reais eu transformei aquele valor em UFENG em unidade fiscal a lei é isso por isso que nós aprovamos aqui por 34 a 6 a lei é isso o projeto de lei é isso não é mais nada do que isso aí depois veio uma enxurrada de fake news uma campanha sórdida eu nunca vi isso na minha vida não esperava eu sei que esse projeto presidente pode custar minha minha reeleição porque aonde eu vou não sei se intencionalmente ou não as pessoas estão falando de terceiro banheiro de kit gay de ideologia implantar ideologia de gênero no estado eu voltei agora a viajar porque estava sem a segunda dose eu não estava viajando agora eu voltei todo lugar que eu vou tem que explicar o raio do terceiro banheiro do kit gay não tem nada a ver eu sinceramente entendo 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 que a opinião pública as pressões eu não vou eu não sou juiz aqui de voto de deputado a deputada quem julga é o eleitor agora o governador tem uma responsabilidade quando veta ele tem e ele tem ele foi fazer gracinha do lado do bolsonaro e falou em terceiro banheiro em prejuízo para comer ele não pode fazer o governador foi desleal comigo mas meu pai minha mãe me deram caráter e eu não vou dar o troco na mesma moeda porque eu tenho caráter o governador foi desleal ele não poderia ter feito aquilo leiam as razões do veto do governador vê se tem terceiro banheiro vê se tem prejuízo para comerciante quando ele recebeu o aplauso de bolsonarista e adiantou o veto se ele sancionasse a lei não ia ter terceiro banheiro a lei existe desde 2002 olha gente sinceramente as pessoas me conhecem tem filha eu vou apresentar projeto aqui para permitir estupro permitir homem entrar em banheiro de mulher será que alguém aqui acredita nisso será que é justo eu ser acusado hoje nos quatro cantos de minas reais por isso mas eu entendo eu vou entender eu também eu sou católico hoje orei muito antes de chegar nesse plenário para mim não porque isso me machuca não tem problema nenhum a gente discutir conteúdo de projeto alguns são a favor outros isso não tem problema não isso faz parte da democracia agora você tem que explicar discutir mentira por isso que eu acho que esse precedente é perigoso o governador podia sancionar e regulamentar se ele tivesse alguma dúvida jurídica seria perfeitamente possível ele poderia sancionar e falar deputado eu vou mandar um projeto alterando uma pequena coisa aqui para não ter dúvida perfeitamente possível ninguém mais do que eu aqui dialogo faço mediação agora o governador chancelar fake news é fake news sim é fake news sim não tem nada a lei existe desde 2002 qual comerciante foi obrigado a instalar terceiro banheiro a multa eu atualizei a multa em UFENG eu entendo os deputados e deputadas porque o que que aconteceu com a fake news todo mundo que votou a favor eu agradeço o voto dos 34 lá na cidade onde ele é votado o adversário dele chegava e alimentava fake news é isso que está acontecendo vão ser claros entre nós está acontecendo comigo todo lugar que eu sou majoritário eu estou chegando sendo destruído achincalhado desmoralizado por mentira mentira porque o projeto não fala nada disso só que isso chegou nos deputados e deputadas por isso eu entendo por isso eu sei do constrangimento porque eu conheço quem eventualmente eu estou pedindo voto para derrubar o veto é lógico mas quem eventualmente não votar não é porque é homofóbico eu sei que não é pelo menos alguns eu sei eu sei que é por pressão agora o que eu estou alertando aqui é que nós não podemos ficar refém de rede social nós não podemos ficar refém de fake news porque hoje é esse projeto amanhã pode ser outro depois de amanhã pode ser outro teve apoiadores meus falando André não sobe na tribuna não fica doente pega covid fala que você pegou covid no dia porque você está sendo destruído eleição eu perco dignidade não e quando eu entro na minha casa eu tenho filha também sou católico e ela bate palma porque eu tenho coragem de enfrentar esse debate é isso que vale para mim eleição a gente ganha ou perde mas repito aqui respeito todos os deputados e deputadas vou entender a posição presidente agora repito aqui governador quando o vetor sanciona um projeto ele tem que ter argumento e o argumento do governador foi fazer gracinha antes governador de mandada com Bolsonaro o troco é na eleição do ano que vem muito obrigado muito obrigado deputado André aqui então passamos a palavra agora ao deputado João Leite senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu queria dizer da minha satisfação de podermos ter esse longo debate aqui pela manhã e já iniciamos a tarde é a volta em grande estilo da representação da população de Minas Gerais nós acompanhamos a votação deste projeto depois dele ter sido votado tivemos 40 deputadas e deputados no plenário e muitos de nós ficamos sabendo do resultado final todos nós estávamos distantes eu representava a comissão de ferrovias em Brasília na assinatura das autorizações de operação ferroviária cinco operações ferroviárias em Minas Gerais e quando eu voltava eu já fui atacado violentamente saí do plenário para não votar foi isso que nós enfrentamos também sem conhecimento do que aconteceu a gente não sabia o que que tinha acontecido e eu nem quero discutir as alterações propostas pelo deputado André Quintão porque por quem tem o maior carinho fomos companheiros trabalhando juntos eu conheço o deputado André Quintão eu queria discutir é o projeto que foi alterado e que hoje nós vamos manter o veto o projeto que foi alterado ele tem e ele vai permanecer o que foi alterado vai permanecer e eu queria propor que nós o revoguemos temos que revogá-lo nós temos que revogá-lo eu vou citar aqui por exemplo no artigo segundo inciso quarto diz o seguinte que será penalizado será penalizado a pessoa responsável pelo logradouro público estabelecimento público estabelecimento aberto ao público que coibir manifestação de afeto imaginem eu todo domingo vou à igreja com minhas netas três eu as carrego para o culto minhas netinhas estão lá andando as crianças estão lá andando e aqui penaliza qualquer dirigente foi bom para a gente saber o que é de onde saiu essa alteração é dessa legislação aqui vai ser punido as multas estão aqui são pequenas as multas mas está aqui olha impedimento preterição ou tratamento diferenciado em relação que envolva aquisição alocação ou arrendamento ou empréstimo de bem imóvel ou imóvel para qualquer finalidade qualquer finalidade eu tenho o maior respeito pelas iniciativas escolhas das pessoas presidi a comissão de direitos humanos da assembleia por muitos anos eu tenho o maior respeito agora nós não podemos impor à população que ela não pode sequer questionar a finalidade do empréstimo ou do aluguel de um imóvel será para que aquele imóvel dentro de um condomínio residencial então eu queria propor é que revoguemos que assinemos e revoguemos essa legislação porque ela fere de morte o direito mais fundamental da população de Minas Gerais não adianta o Supremo se manifestar em relação à questão do que eu creio do que nós cremos da nossa fé a história está aí para mostrar a declaração universal dos direitos humanos ela nasce da morte de 6 milhões de judeus da morte de homossexuais é esse o nome correto desculpe se não for mas pessoas que tinham outra prática e que é respeitada tem que ser respeitada agora não pode impor a minha igreja não pode impor a escola que encontros abraços beijos que isso não fere o nosso direito que eu diria não é mais pétrio de pedra mesmo são direitos que nós morremos por eles pela minha família eu morro pela minha propriedade pela minha casa eu morro pela minha fé eu morro não tentem alterar isso não é possível aceitarmos isso nós estamos vendo tantas coisas acontecendo que a gente fica impressionado eu queria convidar a todos nós para alterarmos revogarmos este projeto de lei que ensejou essa alteração imaginem advertência multa suspensão do funcionamento do estabelecimento interdição do estabelecimento inabilitação para acesso a crédito estadual olha que coisa grave nós estamos vendo de onde saiu é pior rescisão de contrato firmado com órgão entidade de administração pública estadual eu não estou falando da alteração alteração do deputado André Quintão ela de alguma forma ela minimiza o projeto está sendo alterado inabilitação para receber recebimento de isenção remissão anistia ou qualquer outro benefício de natureza tributária a pessoa jurídica de direito por ação do seu dirigente preposto ou empregado no efetivo exercício de suas atividades profissionais praticado previsto no artigo segundo é aquele que eu falei desta lei fica sujeito no que couber as sanções previstas neste artigo terceiro que eu acabei de ler então eu queria encaminhar pela manutenção do veto e queria solicitar aos deputados e os deputados que com a assinatura de todos nós em nome das nossas famílias em nome da nossa fé não é nós somos uma civilização judaico-cristã é uma civilização da fé não é uma civilização da narrativa do sofisma nós não aceitamos nós somos radicais na defesa desses princípios e valores tão fundamentais onde está apoiada a sociedade brasileira a civilização brasileira e nós lutaremos para que seja assim na escola na igreja no trabalho e em todos os lugares obrigado presidente muito obrigado deputado João Leite com a palavra deputado Carlos Henrique senhor presidente senhoras deputadas e senhores deputados prometo ser breve até por conta do tempo que nós temos para dar seguimento aos nossos trabalhos mas o que me motivou de subir a essa tribuna nesse momento foi quando um dos deputados perguntaram o que o senhor Jesus ou o que Jesus faria ou votaria neste momento eu vou dizer eu vou responder para ele muito claramente porque muitos se declaram cristãos ser cristão é ser seguidor de Cristo ser cristão é ser seguidor dos pensamentos de Cristo do que ele pensa do que ele ensina e eu me recordo pensamentos e ensinamentos que em muitos casos trazem para a gente a reflexão também do sacrifício do sacrifício de perdoar do sacrifício de compreender o outro como foi o caso da prostituta aonde religiosos fariseus hipócritas eles queriam apedrejar essa mulher matá-la por ela ser uma prostituta o senhor jesus ele escreve no chão olha para os fariseus para os religiosos e perguntam quem não tiver percado que atire a primeira pedra todos se excluíram e deixaram aquele lugar ele falou para a prostituta onde estão os teus acusadores nem tampouco eu te condeno mas vai e não peques mais ele condenou a prática mas amava a mulher ele ama o ser humano mas condena práticas que os ser humanos erroneamente equivocadamente praticam o ladrão da cruz haviam dois ladrões da cruz um deles era barrabás e o outro ele reconheceu os seus erros quando ele diz a jesus nós na verdade com justiça estamos aqui pagando pelos erros que cometemos mas este nem o mal fez jesus perdoou porque não perdoou o outro barrabás porque insistia nas suas práticas práticas essas que as vezes do roubo são defendidas são compreendidas roubar um celular porque vai prender um menino porque roubou um celular ex-presidente da república falou isso incentivando o crime sobre a ótica de que ele está fazendo aquilo porque ele precisa mas quantos celulares foram roubados e a vítima foi assassinada portanto este projeto deputado andré eu tenho muito respeito por você eu tenho um carinho muito grande por você demais nós somos amigos nós falamos por telefone você me liga no dia do meu aniversário e me dá parabéns a gente brinca de atlético e flamengo mas eu tenho um respeito muito grande pela sua trajetória política você tem o meu respeito você tem a minha admiração e eu sei que esse projeto você não fez com as intenções das piores talvez não tenha uma vírgula de má intenção no seu projeto mas tem da questão de interpretação nós somos muitos aqui cristãos praticantes religiosos evangélicos católicos igreja andré igreja tem cnpj igreja tem personalidade jurídica elas são responsabilizadas também nesse projeto claro que ninguém que entra numa igreja vai ser excluído porque ele é isso porque ele é aquilo porque ele é aquilo outro mas quantas vezes ali na porta da nossa igreja na Ligário Maciel em época de carnaval em época de carnaval afrontavam a nossa igreja gratuitamente afrontavam a nossa fé gratuitamente se expunham nus provocando ali os fiéis da igreja que saiam do culto expunham agrediam as pessoas nus na porta da igreja fazendo práticas libidinosas na porta da igreja e os fiéis saiam silenciosamente e não provocavam essas pessoas mas éramos provocados a gente precisa construir uma sociedade melhor de fato nós precisamos compreender a dor do outro mas ninguém aqui pode se avorar de dizer que as minorias pertencem a A a B ou C a direita ou esquerda porque nós também defendemos nós estamos nas favelas todos os dias nós estamos nos presídios todos os fins de semana nós estamos nas ruas nós estamos conversando com as prostitutas nós estamos conversando com os marginalizados dessa sociedade nós também falamos com eles nós entregamos cesta básica aos famintos nós estamos conversando com os índios também mas para torná-los livres mas para torná-los não escravos de uma ideologia mas de levá-los também a Cristo e por meio de Cristo eles serem livres da escravidão do pecado que muitos cometem ou vamos dizer aqui que não existe pecado ou vamos dizer aqui que todos nós aqui todos nós aqui somos santos existe um santo aqui eu me incluo eu sou pecador mas quando se trata de projeto de lei uma vez aprovado cumpra-se e as consequências são posterior a um projeto de lei aprovado nós estamos aqui defendendo a manutenção do projeto mas com todo respeito a vossa excelência com todo respeito a trajetória política a trajetória de pai de educador de defensor das políticas sociais como vossa excelência defende como um dos melhores parlamentares dessa casa mas esse projeto deputado André se não tivesse por meio de interpretação algo que nós não sentíssemos inseguros nele estamos porque ele compromete de fato não somente as igrejas mas as pessoas jurídicas porque se um casal gay homossexual entra num determinado ambiente para provocar e são provocadores são provocadores porque nós somos provocados muitas das vezes na porta de nossas igrejas por eles olha a complicação jurídica que isso vai dar para quem gera emprego para quem prega o evangelho portanto eu encaminho recomendo e solicito peço faço apelo aos deputados que mantenham o veto do governador acertadamente Romeu Zema muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Henrique em votação o projeto as deputadas e deputados o veto as deputadas e o deputado que desejam manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não vamos votar então o veto 28 de 2021 em votação o veto comparecer pela manutenção em votação chega a mesa a referimento do deputado Léo Portela solicitando que informe ao plenário a sua ausência devido ao covid-19 e que segundo suas convicções votaria pela manutenção do veto portanto o deputado Léo Portela está em casa acamado e por isso não está presente nesta reunião a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação você está acompanhando então agora a votação do veto número 28 veto total a um projeto que pretendia alterar a lei que trata da imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório em virtude de orientação sexual a proposição promove alterações no decorrer do texto acrescentando identidade de gênero ou expressão de gênero logo depois de orientação sexual prevê a inclusão portanto de conceitos na lei o relatório foi pela manutenção e agora nós acompanhamos então a segunda chamada de votação votaram sim 33 senhoras e senhores deputados votaram não 11 senhoras e senhores deputados um deputado votou em branco registra-se o voto correge meu voto sim presidente por favor registra-se o voto sim do deputado Elismar Prado questão de ordem olha a mesa soltou uma deliberação no início do mandato para que não fossem feitos vídeos no plenário nós temos uma deliberação da mesa sobre isso nós temos a TV assembleia é uma deliberação da mesa é importante que todos os deputados cumpram isso respeito pelo bem da casa nós já tivemos um momento aqui de deputados ser constrangido com vídeo é uma deliberação da mesa tem que ser respeitada presidente é regimental a presidência solicita aos deputados que porventura estejam fazendo vídeo no plenário que encerrem as suas gravações é uma decisão da mesa da assembleia de que estão proibidos a feitura de vídeos deputado carlos henrique por gentileza a mesa com a participação de vossa excelência determinou que não fossem feitos vídeos no plenário solicito a vossa excelência ao deputado ele grilo que não repitam esta este ato porque é uma decisão da mesa e válido para todos os parlamentares como lembrou muito bem aqui o deputado João Vítor Xavier a presidência passa a palavra ao deputado Duarte Bechir para declaração de voto com a palavra deputado Duarte Bechir tudo bem senhor presidente senhoras e senhores deputados está lá em Campo Belo hoje um veículo circulando pela cidade e dizendo que esse parlamentar é contra a passagem barata é uma campanha difamatória paga pela Búzia e que está indo em todas as cidades eu só quero dizer ao pessoal que está pagando essa publicidade para serem sinceros serem corretos na informação é mentira o povo da Búzia os seus dirigentes estão mentindo estão pagando para mentir nas ruas nas cidades do nosso estado a Búzia não participou da concessão quando o governo licitou as linhas que atendem aos municípios eu falava agora pouco com o deputado aqui ele dava o exemplo de Setubinha será que a Búzia vai querer ir lá em Setubinha? não a Búzia ela quer transportar passageiros sem participar de concessão livremente desrespeitando uma legislação e quer que a gente compartilhe desse erro ora nós estamos aqui para legislar e quando você propõe a legislar você tem que fiscalizar a Búzia mente a Búzia está mentindo dizendo que alguns deputados não querem passagem barata enquanto que na verdade eles querem desrespeitar a lei e as concessões estabelecidas ao longo dos anos oferecendo passagem barata mas não tem o contrato com o governo do estado ora vai na minha cidade como estão mas digam a verdade o que a Búzia está propondo é fraudar uma licitação uma concessão tirar proveito dela sem estar cumprindo a legislação eu não vou patrocinar não vou ajudar não vou compartilhar dessa situação e quero aqui reiterar presidente estão andando o interior inteiro patrocinados pela Búzia falando mentira porque não explicam eles não explicam que eles não podem pegar passageiro porque não tem concessão ora a aviação que atende Campo Belo é a aviação Campo Belo que é de formiga ela atende Campo Belo Belo Horizonte Campo Belo São Paulo aviação chama Campo Belo e pertence a um grupo de formiga agora vai lá o ônibus da Búzia em Campo Belo fala olha nós vamos levar mais barato vocês tem concessão não o nosso transporte é livre o fretamento é livre mas e a aviação Campo Belo eles tem uma concessão o governo lá atrás licitou e as empresas pagaram por fazer aquele trajeto vamos falar a verdade ir na cidade da gente falar mentira é muito fácil eu estou aqui dizendo e essa mensagem é muito especial ao povo de Campo Belo essa propaganda que está correndo as ruas aí é de gente mentirosa enganadora que quer ganhar dinheiro sem licitar a sua empresa é gente aproveitadora e gente aproveitadora tem que ser demascarada que licitem a linha que faça concessão e eles participem do processo de concessão o nosso governador Romeu Zema abra possibilidade de concessão a novas empresas se o governador achar que Campo Belo precisa de uma outra e aqui a aviação Campo Belo pagou para ter o direito da concessão indenize devolva uma parte falar vou ter que licitar de novo aí a bursa entra no chamamento participa da concessão paga o valor que elas pagaram ou dividem e ela pode transportar de qualquer cidade que ela ganhar a concessão agora contrato eu sou formado de direito foi feito para ser cumprido os contratos devem ser cumpridos e todo contrato tem penalidade tem multa se não for cumprido portanto senhores diretores da Búzia assim como estão fazendo em Campo Belo hoje tentando denegrir a imagem desse parlamentar eu estou aqui para contrapor o que vocês estão fazendo vocês não estão cumprindo a legislação vocês estão querendo descumprir se a concessão foi dada para a aviação Campo Belo ela tem o direito eu não estou aqui para beneficiar A ou B eu estou aqui para fazer cumprir a lei e a lei que hoje está em vigor é a da concessão respeito a concessão que nós vamos estar no mesmo caminho obrigado presidente esgotado o prazo regimental nós vamos ser obrigados a encerrar a reunião e convocamos as senhoras deputadas e os senhores deputados para reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada e para a reunião especial também de hoje às 20 horas destinada a homenagear a fundação de amparo à pesquisa do estado de minas gerais FAPMIC pelos seus 35 anos de sua fundação levanta-se a reunião você acompanhou então o encerramento da reunião extraordinária que começou na manhã desta quinta a reunião de minas gerais